Ex-presidente da Caixa é retirado após a acusação de assédio. Nelson Piquet pede desculpas por fala racista Lewis Hamilton. Bastidores do filme da Barbie mostram a bandeira do Brasil e viram meme. Este é o Podpaim, o meu podcast. Eu sou o Alex Paim. E a gente sempre começa aqui com esse monólogo, né, comentando sempre junto aqui com o meu parceiro, Rafael Facina, o Jô Soares da Zona Leste. Vamos ver. Beijo do gordo. E o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, foi denunciado por assédio sexual ao Ministério Público Federal por cinco funcionários do Banco Estatal. Foi publicada uma reportagem no site Metrópolis com depoimentos em vídeos das cinco vítimas, cujas identidades não foram reveladas. Elas denunciaram comportamentos inapropriados de Guimarães, como convites, frases constrangedoras e toques em partes do corpo. Eu acho que a partir de agora, aquele programa da Caixa, né, de financiamento de casas, o Casa Verde Amarela, vai passar a se chamar Minha Casa Caiu. Me fudi de Verde Amarela. E também vão mudar, né, você tá sabendo, vão mudar aquele jingle da Caixa, né, agora vai ser Vem Pra Cama Você Também Vem! Boa, rapaz. Você curtiu essa, né? Eu gostei, cara. Eu acho que agora eles vão começar a mudar de presidente da Caixa Econômica igual troca o presidente da Petrobras. Já viu que toda hora troca o presidente da Petrobras? A diferença é que o da Petrobras é trocado porque não consegue mexer no preço do óleo. Já o da Caixa é porque toda hora quer trocar o óleo, né, são motivos diferentes, né? Quem vai vir agora? Olha só, a gente já tem uma foto aí do novo presidente da Caixa, olha lá. Ah, olha só que maravilhoso. E eu acho que tem tudo a ver, pai, meus amigos, até porque o Bolsonaro já convidou o presidente da Caixa pra um churrasco e falou que a calabresa é à vontade. E o escândalo fez com que os aliados do Bolsonaro ficassem preocupados por causa da rejeição do Bolsonaro entre o eleitorado feminino. Sabe que a rejeição do Bolsonaro entre as mulheres é de 61%. É pouco até. Com essa história do presidente da Caixa deve chegar ao 69, né? Provavelmente. E eu acho que esse presidente, esse ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, ele seria importante na campanha do Bolsonaro, né? Junto com as mulheres, até porque ele sabe forçar as mulheres a fazer algo que elas não querem. No caso aí, votar no Bolsonaro. Pai, eu acho que esse cara é tão ficcionado em sexo que eu acho que ele deve buscar na internet e bater punheta com o comercial dos pomponsudos da Caixa. Ah, foi bom. Ah, olha que poupanção aí! Ele é o único cara que faz a poupança render, né? Opa! E eu acho, assim, que se ele fizesse a campanha, né? Fizesse a campanha junto com o Bolsonaro, como é que ia ser, né? Ele ia ajudar na penetração no eleitorado feminino, ia fazer um corpo a corpo, né? Quem sabe até uma boca de urna, pode ser. E eu acho que, e por conta disso, o Bolsonaro acabou fazendo com o Pedro Guimarães a mesma coisa que as funcionárias dele pediam, né? Pra ele se afastar. Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá, tá o quê, porra? Sai pra lá! Eu até concordo contigo, mas, porra, não dá, né? E eu achei engraçado que a primeira vez que eu vi a notícia, tava escrito assim, Pedro Guimarães balança no carro, depois da denúncia. Mas eu achava que ele já tava balançando antes, né? E é engraçado porque você vê como as coisas mudam, né, Pai? Quem tá fazendo hoje bacharia é Pedro Guimarães. Quando eu era criança, era o Pedro de Lara. Pois é. Pedro de Lara era rabugento, né? É. Tu vai ver porque não tinha sexo com... E a coisa não tá boa pro Bolsonaro, hein? O líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, protocolou um pedido de abertura da CPI pra investigar suspeitas de corrupção na gestão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Aquele que foi preso há pouco tempo, ficou preso um dia. O requerimento foi apresentado com 31 assinaturas, 4 a mais do que o necessário. O momento marca uma nova derrota do Bolsonaro no Congresso. Mesmo depois da entrada do senador Flávio Bolsonaro, filho dele, na tropa de choque contra a CPI. Ah, isso não é surpresa pra ninguém, né? Não é a primeira vez que o Flávio Bolsonaro entra em algo e acaba dando cagada no final. Ui! Eu acho que vocês vão passando. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá pra continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Ele tá passando mal, por favor. E aí, Facenda, você é a favor dessa CPI do Mac? Mas é claro que eu sou a favor dessa CPI contra o Mac. Onde já se viu falar que é um bag, um Mac picanha, e não tem picanha, pai? Isso é propaganda enganosa. Eu acho que esse Mac picanha, né? Eu acho que a decepção que o pessoal teve quando foi comer picanha, quando comprou o hambúrguer do Mac picanha lá e viu que não tinha picanha, foi a mesma do pessoal que comprou cachorro quente, né? Quando um chinês comprou cachorro quente e viu que não tinha cachorro, né? Cadê o cachorro, pai? E quando eu fui contratar serviços adultos, na hora que acabou achou a calça, eu vi que era mulher e não era o travesti. Fiquei revoltado aqui no travesti. Não, lógico, não, lógico. Isso aí, tribunal de pequenas casas aí. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já acenou que não vai segurar a instalação da CPI para investigar casos de corrupção no Ministério da Educação. Então, a estratégia dos governistas é o quê? Tentar retardar a CPI até o próximo recesso parlamentar. Eu acho que, já que a ideia é retardar, ao invés do Flávio Bolsonaro, eles tinham que chamar o Carluxo, né? Porque ele que tem a fama de ser o Tonho da Lua, tudo mais. Eu não vou falar, né, por uma questão aí... Cuidado, cuidado, cuidado. É, porque tem toda essa questão de capacitismo e tal, né? Cuidado. Então, não é bom falar aquela palavra que começa com R, né? Qual? Reeleição. Ah, é. Pois é. Outra estratégia dos líderes governistas é a instalação de outras três CPIs para tentar inviabilizar essa CPI. Eu acho que... Três CPIs? Eu acho que já dá para pedir música na TV Senado, né? Olha só quais são as CPIs. São as CPIs do narcotráfico, uma CPI para investigar as ONGs na Amazônia e outra para investigar obras de educação paradas, sobretudo no governo do PT. Você vê que até na hora da CPI, os bolsonaristas, para responder às denúncias, falam E o PT, hein? E olha só, falando em bolsonarista, o ex-piloto Nelson Piquet... Pois é, cara, se desculpou após usar um termo racista para se referir ao piloto da Mercedes, Lewis Hamilton. Em comunicado oficial, Piquet disse que não tinha a intenção de ofender. Ele se referiu ao Hamilton como, abre aspas, neguinho. Você vê, né? A mentalidade do Piquet é tão atrasada, tão atrasada que parece com o Rubinho que está pilotando ela. Pô, pai, por favor, mano. Gente, é um 2022. Viada com o Rubinho já está ultrapassada. É verdade, mas não tão ultrapassada quanto o carro do Rubinho, né? Sempre ultrapassada. Schumacher de maca passa o Rubinho hoje. Pois é. Não é um problema, né? Eu sei que depois dessa, o Piquet saiu mais queimado que o Nick Lauda. Mas acho que foi uma estratégia do Piquet, sabe? Eu acredito que tenha sido uma estratégia do Piquet falar isso. Porque já que ele é bolsonarista, ele é malandro. Ele já está de olho numa vaga lá na Fundação Palmares. E com essa fala, o Piquet ficou em terceiro lugar no pódio do Grand Prix da escrotícia essa semana. Ele perdeu só para o Léo Dias e para Antônio Fontenegro. Por causa do negócio da Clara Castanho. Mas o Léo Dias tem um recorde mundial ali, né? O recorde olímpico ali, cara. Para bater ali, vocês vão ter que trabalhar muito, viu? Porque esse cara, ele faz por merecer esse lugar. Verdade. Olha só, essa notícia você vai gostar. Uma inglesa de 44 anos que fingiu ter câncer de ovário para receber doações. Olha só, sabe quanto é que ela arrecadou? 360 mil libras. Que é mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais. Mas como assim eu vou gostar? Está me chamando de canalha que eu... Que eu... Não, porque notícias curiosas que você via e tal no grupo. Pensei que você conhecesse melhor do que... É. Não, não. Você gostou do golpe, né? E olha só, ela se deu tão bem que ela só vai ter que devolver. Ela foi condenada e ela só vai ter que devolver, sabe quanto? 5 libras. Que é 32 reais, né? Para você ver como é distante, né? E ela ainda vai ter 28 dias para pagar. O juiz... Eu não sei, né? O que será que foi o juiz que deu essa sentença, né? Esse juiz trabalha onde? Na Shopee? O câncer, na verdade, não foi no ovário, e sim para pegar o tábio. Pois é. O valor de 5 libras, ele é simbólico, já que Nicole Elkbass não tem qualquer fundo para devolver o dinheiro doado. O juiz também afirmou que não há bens para serem confiscados. Então, pensando bem, eu acho que ela precisava da doação, né? A mulher não tem porra nenhuma nem para pagar a dívida, né? Nem para a justiça tomar. E a mulher, ela gastou todo o dinheiro do golpe fazendo o quê? Pagando dívidas, fazendo viagens de luxo, indo para jogos de futebol, né? Do time dela. Ela também foi para restaurante chique. Também gastou dinheiro em aposta, porque ela é viciada em aposta. Ou seja, é uma inglesa que facilmente conseguiria uma cidadania brasileira. O golpe está aí, cai quem quer. E eu digo uma coisa, ela está normal só porque ela tem que recercer 5 dólares. 5 libras. 5 libras. Se ela tivesse que recercer todo o valor, ela ia meter um Alzheimer. Acho que ela ia meter um Alzheimer ali. É, depois ela inventa outra doença, né? Ela tem uma doença para cada situação, né? E ela foi presa e está cumprindo 2 anos e 9 meses de detenção. Mas se é o mesmo juiz que deu a sentença, eu acho que ela vai ter 5, 4, 3, 2, 1 segundo de detenção e pronto, está solta. É, já está livre. Eu acho que, na verdade, dá para explicar toda essa história com a astrologia. Não sei se você gosta de astrologia, mas tem uma galera que acredita em astrologia, né? E essa história dá para explicar assim, porque ela fingiu, vê bem, ela fingiu que tinha câncer. Para quê? Para conseguir libras. E acabou enganando o leão, já que o dinheiro de doação não cai em imposto de renda. E quando a história veio à tona, teve um monte de touro que se sentiu traído. Mas olha só, você está sabendo do novo filme da Barbie? Do longa da Barbie? Manda aí, pai. É, esse aí você não está sabendo direito, né? Você sabe de Barbie Kill, né? Saiu umas fotos, né, das gravações do novo filme da Barbie, que é estrelando a Margot o Rob e o Ryan Gosling. Essas fotos têm agitado as redes sociais, porque na imagem da cena do filme apareceu uma bandeira do Brasil. Olha só. Ah, é essa, hein? Olha só. Parece que é 25 de março, né? Não sei por que o pessoal está tão empolgado, porque Barbie na 25 de março nunca foi novidade. Aliás, sempre a Hollywood inteira teve na 25 de março. Está lá o Deadpool, está lá o Homem-Aranha com a cola na parede, né, pô? E... Ai, papai, papai, esse aí... Papai, você me lembrou? Papai, eu quero me casar. Não tem aquele papai que vende na... Tem, tem, tem. E estão fazendo um meme, dizendo que a Barbie e o Ken estão fugindo do Rapa. Mas eu acho que ao invés de fugir do Rapa, eles deveriam fugir, sabe de quê? Do Aqua. Olha só. Mas olha, muito pior do que o Aqua, é a versão da 25 de março que a Kelly Key fez na música. Põe na tela. Oi, Barbie. Oi, Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só pra você ter de carro? Vou, sério. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado. Essa distraça. É disso que o Brasil gosta! Pois é, não, da Kelly Key a gente gosta mesmo, mas pô, ela não nega que foi casada com um latino, né? Eu não sabia que fazer versão ruim de música estrangeira era uma DST, né, que era sexualmente transmissível. Até hoje nada me tirou da cabeça que o macaco do latino se suicidou. Pois é, tem... É, grande chance, né? Bom, eu só espero o seguinte, que a Margot Robbie não esteja de verdade no Brasil, né? Porque a gente já tem um palhaço psicopata aqui no poder. Não precisa da Arlequina. Ó, essa aí, CQC voltou. Agora, não sei se CQC, se bem que o CQC ajudou, né? Agora, se a Barbie visitou o Brasil, já pode ter algumas novas profissões pra ela, né? A Barbie, porque a Barbie, ela tem muitas profissões, né? Aqui no Brasil pode ter novas. Sei lá, a Barbie Compre e Vendo Ouro, ou então a Barbie Pastora Neopenteu Costal, já veio com a Bíblia na mão e tal, e com vários filhos lá da Flor Delis, né? E claro, também temos a Barbie Miliciana, já veio com um bujão de gás embutido e tem também a versão alternativa, que é a Barbie Traficante. E esse foi o nosso monólogo. Já sabe, né? Se inscrevam no canal, dá like, comenta, compartilha nas redes sociais, ativa o sininho pra saber das novidades. Tem também o quê? Canal de cortes, Cortes do Paim, né? Com todas as manchetes sensacionalistas, aqueles negócios que a gente gosta, né? Os clickbaits. E me segue também nas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo. Twitter, Instagram, Facebook. Tem também as redes sociais do Fascina, né? Tá lá o vídeo do Gordinho, tá arrebentando a corda, Gordinho. E é isso aí. E vamos falar do nosso convidado de hoje. A gente já falou, né, da Barbie Girl. É um cara que com certeza gosta muito desse tipo de música, porque ele é um cara que entende música, ele é um representante da música erudita, é o pianista amador e hater profissional vinheteiro. Vamos lá! Estamos começando mais uma edição do Pó de Paim, hoje com a presença de uma pessoa erudita, do cara que é um pianista clássico e um hater profissional. Ele que eu já conheço desde que ele fazia as trilhas do Mário no piano, meu grande amigo vinheteiro. E aí, vinheta? E aí, Paim? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Veio de bicicleta hoje. Vinheteiro não sabia que você tinha esse lado ecológico. Você veio de bicicleta justamente pra poupar o planeta? Não, não é pra poupar. É justamente pra não pagar estacionamento, não gastar dinheiro com Uber e não ficar procurando vaga, né? Eu perguntei se tinha vaga. É, você até falou, perguntou se tinha perigo de roubar a área aqui perto. É, e tem. É, apesar daqui ser meio área nobre, perto do Oscar Freire, né? Não quer dizer nada, né? Cheio de ladrão. Tem São Paulo, o Brasil é um lugar que tem funkeirinho em todo lugar. Onde tem funkeirinho, tem furto. Onde tem, tem bandidagem. Mas você associa muito funk a bandidagem? Você não tem medo de fazer uma coisa discriminatória dessa e de repente tomar um tiro? Não, não. Ah, sim, esse medo tem. Mas é um termo, né? É um termo que o Igor Guimarães não fala um bandindinho, não fala um funkeirinho. Ah, entendi. É um nome, né? Uma gíria pra bandido em geral, né? É, para quem pratica pequenos delitos. O funk pra você já é um pequeno delito em cima. Já é um delito. É um grande delito. É um grande delito ao ouvido de qualquer um, né? Falando em ouvido, você quer colocar o fone? Precisa não. Não, odeio botar fone. Tenho nojo de fone de ouvido. Essas coisas todas de contato, você não gosta. Inclusive, a gente até ofereceu água aqui, você não quer, né? Você trouxe uma água. Eu não quero. Eu trouxe a minha água, por favor. A aguinha dele aí. Eu queria até fazer uma reclamação aqui. A gente ofereceu aqui água pra você, mas você não quer. Você trouxe uma própria, né? Você não gosta dessas coisas de contato, né? Depois que eu fui no Dilopes, ele me ofereceu a pior água. O Dilopes e o Jorge César Barbosa. Vou tá lá, olhar cínico. Me ofereceram as piores águas que eu tomei. Água com gosto de bactéria, de estafilococos. Aí agora eu trago... De repente mijaram na água porque era pra você. Será que não? Não tinha água de urina. Era gosto ruim mesmo. Então eu trago a minha... Maltratada, né? A minha própria água, pra eu não passar perrengue. A Bioleve. Uma água maravilhosa. Você tá ganhando alguma coisa da Bioleve? Não. Tô ganhando nada. Mas é uma água que eu gosto. É um preço justo. Água com gás? Você gosta de água com gás? Gosto. Só peço sem gás. É que você não gosta dessa coisa de contato, né? Na mesa você já tá até evitando também. É, eu tô pondo o braço aqui, mas é assim que a gente pega uma doença, né? Encostando nos outros, falando no microfone aqui. Você tem esse tipo de germofobia, essas coisas assim? Tenho. Monk? É tipo monk? Sim. O problema é que dá nojo. É, todo lugar que a gente encosta é nojento. Alguém encostou e deixou uma secreção lá. E você vai se esfregando nessas secreções, você pode pegar uma doença, né? Surubo, então, nem pensar. Ou pra isso você abriria uma exceção? Então, eu acho muito interessante aqueles vídeos onde fica um monte de gente fazendo amor, né? Ao mesmo tempo. É, realmente amor ali. É, eu fico imaginando se a turma tá bem limpinha, né? Se as meninas lavaram bem as suas partes. As champoulas. Os rapazes também. É um pouco estranho, né? Mas você iria... Agora você tá casado, tá? Mas na época que você era solteiro, você aceitaria um convite desse? Ou se você ia ficar sendo só o cara esquisito olhando ali? Ah, minha biluga não levanta com facilidade. Imagina com um monte de gente pelado, né? É, intimida, né? É, eu preciso... Tá no escuro. Pra biluga levantar, precisa tá no escuro. É, às vezes tá. Às vezes o lugar tá. Às vezes tem. Aí tem que ir pro dark room ali. O que é dark room? Não, nesses ambientes de amor, de amores em grupo, né? De amor em grupo. Amor em grupo é foda, hein, pai? Tem, tem, geralmente é casa de suim, essas coisas, tem tal da dark room, que você entra num lugar que é todo escuro e ali você não vê ninguém direito ali. Mas tem o perigo, né? Essas casas de suim, essas casas de suim, a coisa mais mentirosa que eu já ouvi falar é em casa de suim, não existe casa de suim. Não existe. Que eu saiba, não existe. Você vai lá, vai numa casa de suim e tenta passar pimenta em alguém. As meninas vêm pedir dinheiro. Você já fez esse teste? Já, já. Em todas as casas de suim, parece que só tem prima. Só tem prima disfarçada. Mas que barulho é esse, hein? Não vai vazar, não. Pô, isso aqui é um estúdio e tem esse barulho. É do prédio aí. Então, só tem prima. Quem falar que vai as patricinhas lá em casa de suim, as meninas universitárias, é tudo mentira. Só vai mina pedir dinheiro pros trouxas lá. Não, é. Eu já tenho uma outra visão, assim, que também é de enrolação, mas que também é de enganação, mas em outro sentido. Casais bonitos, mulheres bonitas de verdade não vão lá. Tipo Praia de Nudismo. Quando você vai pra... Você mostra a Praia de Nudismo, fica aquela coisa. Pô, vai ter um monte de gostosa aqui na Praia de Nudismo. Você vê só velha. Casa de suim é meio assim. É pessoas da vida real, entendeu? Os que são casais de verdade. Quando você vê uma mulher muito bonita, aí é prima acompanhando um cara, entendeu? Não, não tem mulher bonita em casa de suim. São meretrizes feias. Não, tem umas meretrizes bonitas. Meretrizes feias. Não, as meretrizes bonitas é mais difícil a captura. Captura. É um pokémon. Não, mas é mais nesse sentido mesmo. Tem os casais de verdade, mas esses não são tão bem apessoados. Assim, geralmente os caras não são tão bonitos, mas quando tá acompanhando uma mulher bonita, geralmente é uma prima que ele contratou ali. Aí encontra outro cara que também tá com uma prima, ninguém tá com a mulher verdadeira. É mais fácil combinar ir pra um sítio e chamar as putas. É mais fácil do que ir pra casa de suim. Mano, não existe as patricinhas que fazem amor grátis, não estão nas casas de suim. Só se hoje em dia estão, né? É, eles tentam capturar, como você diz, esse público que tem as solteiras que entram de graça. Tem o dia que as solteiras entram de graça pra facilitar isso, mas acho que é bem difícil mesmo. O cara que conseguir isso fica milionário. Criar esse estabelecimento. Ele fica milionário e é que a champola dourada verdadeira, real, ela é tão rara, ela é muito rara, ela é muito valiosa. Ela não se submete a qualquer coisa. Sim, ela... Não, às vezes tem uma champola dourada mal orientada, né? Ela não sabe dar o valor que ela pode adquirir. É extintivo, né? Outra coisa que não existe, champola dourada mal orientada. Todas são muito... Tem coach. Já são agenciadas. E onde é que vem essa expressão, champola dourada? É tipo Santo Graal que você pensou? Isso, isso, a champola dourada. O guru, o Zé Graça, que falava champola e dourada. Aí eu gostava desses termos. Todas as coisas que o guru falava que eram interessantes, eu repito, eu não roubei nada. Eu apenas repito que eu gostava. Mas ficou mais conhecido como um bordão teu, a champola dourada. Como meu, sim. Mas era ele que falava. Mas ele só falava de qualquer jeito. E como você acabou de falar, eu já levei o termo, a palavra, a um nível mais avançado. Desligou a câmera ali, hein? Que seria... Acabou a bateria? Que seria o que você acabou de falar. A champola dourada, ela é igual o Santo Graal. Sim. É igual o Santo Graal. Pra quem não sabe, o que é o Santo Graal? O Santo Graal é um cálice que foi perdido, né? Sim, sim. Tem até o Indiana Jones em busca do cálice. Não se sabe se foi perdido há dois mil anos. Ou nos tempos dos cavaleiros templários. Não é o Indiana Jones que inventou o cavaleiro. Não, não sei. O Santo Graal. Mas tem isso também, né? Tem um filme que é sobre isso. E esse Santo Graal é muito... Fica todo mundo em busca dele e ninguém encontra. Sim. É igual a champola dourada. É algo também que tá... Você fica sempre procurando, estou em busca da champola dourada e nunca encontra. É muito difícil encontrar. É praticamente impossível. O Santo Graal nunca foi encontrar. É, nunca foi. A Anitta não é dourada, a champola da Anitta? Não, a champola dourada... A champola da Anitta, ela é uma champola de plástico. É de plástico por quê? Porque é das plásticas que ela fez? Não, não. Que plástico é mais barato do que ouro, né? Ah, sim. Bem mais, bem mais. Uma champola de ouro, ela vale muito. Uma champola de plástico é uma champola barata. Então, ah, mas eu acho que a da Anitta vale bastante. Por que você acha que vale tanto se ela esculhamba tanto? Toda hora ela fala umas groselhas, umas coisas grosseiras, automaticamente não é champola dourada. Mas o que compõe a champola dourada? É uma champola... Uma champola cristalina, brilhante. Tipo essa água. É, tipo essa água. Mas é uma champola que poucos chegaram, é isso? Limpinha, é isso, raríssima. Sandy, né? É muito... É igual o Santo Graal. A Sandy é uma champola dourada? O que é o Santo Graal? Eu não sei o que é o Santo Graal. Ninguém sabe. É uma champola que ninguém nunca descobriu. Ninguém nunca viu. Então não tem definição. A champola dourada é um objetivo, né? É como se fosse uma motivação que você tem por alguma coisa. É a esperança. Sim. A champola dourada é esperança. É tipo o esperanto mesmo, né? É como se fosse um esperanto, o idioma, né? A champola dourada é o esperanto dos grandes naves, dos grandes naves. É, não, mas o esperanto é um... Ninguém usa o esperanto. É, isso aí tentaram, né? Tentaram... Diz uma coisa, Vietteiro. Nunca soube o teu começo, assim... Quando é que você resolveu virar pianista? Se foram seus pais que incentivaram? Quando é que você descobriu o seu talento pro piano? Porque é um negócio que tem que ser desde criancinha, né? Ah, é muito triste essa pergunta, hein? É? É. Foi assim... A história é triste ou a... É muito triste. Conforme eu ia fazendo coisas que davam errado, eu falava, não, agora eu vou virar pianista. Pianista foi tipo a última coisa, assim? É a última coisa. Aí a gente acaba... Não, mas você tocava piano desde de moleque? Quando é que você começou? Ah, sim. Desde criança eu tive aulas e tal. Mas daí eu abandonava. Aí tava indo mal na escola, aí pegava, ia lá, aprendia piano. Aí abandonava. Aí tava indo mal na faculdade de veterinária. Aí pegava e falava assim, não, agora eu vou virar piano, vou tocar piano. Aí tava... Tinha o meu restaurante lá, o meu restaurante tava indo mal. Aí agora eu vou tocar piano. Então sempre foi assim. Ia fracassando e ia... E o piano voltava. E o piano voltava. Mas você em si nunca gostou tanto, assim, de tocar piano. Foi uma coisa assim que... É muito chato. Tocar piano é muito chato. Porque você tem que ficar repetindo a mesma coisa milhares de vezes. E... É uma busca por excelência, né? É igual a champola dourada. Você nunca alcança o... A nota perfeita. Ou uma execução perfeita e tal. Sempre falta mais alguma coisa. E o problema de tudo, o maior problema do piano, ninguém quer te ouvir. Ninguém quer ouvir. Então, você vai tocar piano e ninguém quer ver. É... Não, acho o contrário. É lenda... Ninguém quer ver. É lenda... O que é mais cheio? Um show de stand-up ou um show de piano solo? Então... Aí vamos pro questionamento. O Ivan Lins toca piano? Não, ele toca um tecladinho, né? É aquele... Não conheço as músicas do... Nada cai do céu... Ele toca o tempo todo. Ah, pô... O... 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 Não é o piano... É, ninguém... Não faz muito sucesso o piano solo ali, né? São... Todos esses que você falou aí são pianistas medíocres. Pianistas fracos. É, era só pra fazer uma firula aí. Eles só tocam pra dizer que tem algo a mais além de cantar. Até a Britney já tocou pianinho no show dela, a Britney Spears. É, ele nem toca. É porque é bonitinho, né? Você vê o... Mas... Esteticamente... O cantor... É, fala, não, ele tem uma formação bacana de músico, né? Mas o... E essa história lenda que o piano atrai champolas e tal? É a maior lenda do mundo. Eu nunca consegui pegar uma champola que eu tocava piano. Diz que quando chega num canto assim, por exemplo, tá numa... Na festa, você começa a tocar piano, as mulheres começam a ficar em volta, começam a se interessar. Isso quando você tem 14 anos de idade. Se você tem 14 anos de idade e toca piano, vai vir um monte de gente em volta lá. Agora, se... Se você, conforme vai ficando mais velho, 20 anos, aí ninguém mais olha. Entendeu? O piano é bonitinho quando você é jovem tocando. Quando você vai ficando velho, aí você tem que tocar melhor. Mas, assim, quem que te incentivou a tocar piano? Quem que achou que foi sua mãe? Porque tinha muito antigamente as meninas aprenderem a tocar piano, né? Na época das nossas avós, assim, das nossas mães já. Tinha esse negócio. Ah, a mulher aprendia a tocar piano. Tinha essa formação. Assim, mulheres ricas, né? De famílias ricas. É, quando você tem... Antigamente eram as mulheres que aprendiam... Piano era instrumento de mulher lá nos anos 1700, 1800. É, até começo do século XX, tá vendo? É, é. E o que que eu tava falando? Não, eu tava perguntando quem que... Ah, é. Por que que você comeu? Quem que achou que você era bom? Minha mãe e meu pai me fizeram ter algumas aulas e pagaram as minhas aulas, né? Mas por que piano, assim? Porque eles viram você dedilhando coisas? Nem lembra, né? Não sei por que piano. É um instrumento que tinham comprado, né? Ah, entendi. Tinha um piano em casa, era caro. Aí foi um instrumento que eu tive que aprender. Mas de certa forma é o que te mantém hoje, né? O teu trabalho hoje é em cima do piano, né? Sim. E de novo eu abandonei o piano, fui mexer com esses podcasts aí, não deu nada. Ah, é. Você tinha um podcast lá com o Zé Graça e tal. Você teve umas duas tentativas, né, de podcast, né? Teve o... Ah, tava indo bem. Três tentativas. Teve o que foi bem, o primeiro. Eu tava indo bem, aí tava arregaçando. Era pra ser o segundo maior hoje. É, que ele foi o primeiro, né? Ali dos estúdios Flow, né? Que era o... Zé Graça? Eu assisti, eu gostei. O Master Podcast, né? Isso mesmo. É. Mas aí o Paulo Cogos falou alguma besteira lá e... Ah, é. Começaram a derrubar, né? E aí tomamos uma diretriz. Aí ferrou. E aí derrubou vários vídeos, não só o do Paulo Cogos, né? Não, não. Era o do Paulo Cogos, mas aí você vai botar um vídeo novo, ele... O vídeo larga mal. Ele larga com pouca viu. Aí o Guru quis abandonar. Aí você começou a fazer com o Mulaert. Mulaert teve aquele... Até contou a história um pouco. Que você... Tava fazendo lá com ele, aí depois... Você fazia na sua casa, né? É. Aí você não aguentava mais as pessoas entrando na tua casa. Não teve uma história dela? É, eu não gosto... Tem que ficar abrindo porta pros outros. Vocês gostam de abrir porta? Era automática, nem pontãozinho mesmo. E aí entra os funkeirinhos lá pra não assaltar? Cara, você vai abrir uma porta em São Paulo, você tem que ficar de olho. Senão entra funkeirinho na tua casa. Você mora em casa, né? Você mora em casa, né? Não. Moro em apartamento. Não, porque casa tem que ter a câmera de segurança, tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque às vezes não invade, cara. Tem que ficar... Mas aí você vai abrir porta e... E aí você tem que fechar a porta. E eu tinha sete vagas. Caraca, eu quero... Vinteiro é foda mesmo. Aí o... O Mui Laert queria que eu ficasse abrindo porta pro convidado. Eu ia ter que abrir a garagem pro convidado pra botar o carro lá. Depois vinha não sei quem do convidado, abre de novo. Aí espera ele pôr, aí fecha a porta. Aí na hora de ir embora, eu virei porteiro. Ué, botava o Mui Laert com roupinha do porteiro ali, ele ficava tomando conta. Não, eu coloquei, mas ele não tem capacidade de abrir e fechar a porta dele. O Vilela, o Vilela, o Vilela também faz na casa dele, o podcast lá no Paraná. Só que é por dentro, né, que o pessoal entra. Só que agora ele tá fazendo, ele ainda tá abrindo... Ele tinha um cinema ali onde ele fazia lá e tá abrindo, ele quebrando ali e fazendo um estúdio maior ali, que a ideia é de fazer com plateia. Você recebe plateia na... Com plateia? É, acho que vai ser convidado, mas vai fazer com plateia. É a ideia dele, já tá fazendo, tá ficando bem bonito. Ele tá empolgado, hein? É. Já pensou em trazer a plateia pra assistir? É que tá dando view lá. É, menino, da hora. Agora, eu fazendo e não tá dando view, qualquer coisa tá incomoda. Ah, sim, também tem isso, é. Você entendeu? É, começa tudo a ficar chato, né? Se tá dando view, entrando dinheiro, é uma coisa. E tudo é legal, a gente faz qualquer coisa. Mas você não... Não tá dando... Mas você não... Acho que não é por... Não, deixa eu falar mais por aqui, assim. É. É mais... Sai mais desse meio aqui. Pronto. Tá indo dele? Nem tá indo. Tá, tá, tá. Até o cara do áudio já tinha... Não tá ali atrás. Parece o Gueré, né? É, um pouquinho filho do Gueré. Caralho, é igual o Gueré. Coitado do Gueré. O Gueré tá lá no meu lugar. O Gueré é um homem desprovido de beleza. Mas o Gueré fez harmonização facial. O Gueré tem medo de... Fez, 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 fez. E te serviu pra alguma coisa? Pra... Eu não vi diferença nenhuma. Ele fez mesmo ou você tá sacaneado? Não fez. Fez. Eu vi uma vez o Murilo Costa onde fez. A harmonização facial é uma puta picareta. Você faria a harmonização facial? Acho que não. Não vai ficar... Ninguém fica bonito. Não, fica padronizado, né? O que faz você ser bonito ou feio chama-se espermatozoide e óvulo. É isso que vai deixar uma pessoa bonita. Mas não teve gente que melhorou com o tempo, com o dinheiro? Não teve gente que conseguiu melhorar? O dinheiro não faz a pessoa melhorar? Ah, sim, sim. No caso das donzelas. As mulheres, elas... Qualquer... Qualquer baranguinha aí que você dá uma maquiada nela... Baranguinha. É. Qualquer... Qualquer... Tanto que tem... Acho que a única mulher que não ficou bonita e tem dinheiro é a Regina Caser. Eu não sei o que que ela faz, porque ela nunca é a Hortência. É porque eu acho que ela nunca... Hortência também. É, eu acho que ela... Não, não. Hortência horrorosa... Não, mas ela foi capa de Playboy. Não, maquiando ali... Dava uma enganada. Dava uma enganada. A Hortência... Parecia um Marquita, não é? Um Marquita. E a Hortência era casada com um cara lá milionário, né? Que é um cara que... Ah, o Zé Vitor Oliva, que é um cara até amigo do Emílio, que é um cara que organiza o camarote da Brahma e tal. Ele que cuida. Não sei. É, era um cara da noite. Era casado com ela, com a Hortência. A Regina Caser é muito mais feia do que a Hortência. É, porque a Regina Caser nunca... Não faz esforço pra isso, né? Mas quem não quer se divertir com o Sete Gatinhos ali? Ah, você... Ah, você... Sabe, você que não vê filme nacional, não curte, não aprecia as verdadeiras obras de arte. Pô, Sete Gatinhos é um clássico. Que é isso. É um filme. É um filme nacional. Foram chachadas. Foram chachadas. Dos anos 70. Canal Brasil, das horas da manhã, alegria. É um diretor que o nome dele era Nevid de Almeida. Pai, tu sabe o nome de um diretor. Sei, sei. Não, esse cara, ele tem vários filmes. Quer dizer, ele tem vários filmes que são uns filmes cabeça meio de putaria ao mesmo tempo, sabe? Aí ele tem esse Sete Gatinhos que é uma adaptação do Nelson Rodrigues. Nossa. De uma peça do Nelson Rodrigues. Aí tem a Regina Caser é pelada numa das cenas. Isso foi improviso, né? Parece. Cara, tem aquele... Você nunca viu aquele filme? Cara, quem quer roteirizar a Regina Caser é pelada? O cara coloca a calcinha na boca e fica engatinhando atrás dela e tal. Essa que é a cena. Ela era nova, né? Ela pelo menos era magrinha nessa época e tal. E tinha... E tem aquele filme Rio Babilônia. Você nunca viu esse filme? Não. Ele se passava direto na televisão. Que era Rio Babilônia. Porque esse filme é a maior putaria. Ele passava... Tem um também, pai, que chama... Os caras cheiravam tanto quando estavam gravando o filme que teve uma cena que eles se comeram mesmo lá, os atores. Tem um que chama... Os velhos tempos voltaram, vão se gozar outra vez. Que é esse o nome do filme. É, até. Mas esse... Esse Neville de Almeida, ele fez vários... E tem aquele... Matou a família e foi ao cinema também. Tem a Cláudia Rara. Eu não conheço nada. Não, é. Esse cara é um... Depois procura esse... O único filme que eu vi foi o Bye Bye Brasil. Ah, o Bye Bye Brasil você gosta, né? É. Cacá de eggs. Esse aí foi o único filme que eu vi inteiro. E o... O Tropa da Elite eu vi também. Mas o que você gostou no Bye Bye Brasil? Você curtiu o Bye Bye Brasil? Porque é uma trupe, né? De circo. O Bye Bye Brasil, a turma não deve nem lembrar. É um circo bem pobre, é bem brasileiro, né? Um circo bem horroroso, andando pelas estradas brasileiras. Isso que eu gostava. É, é um road movie, né? É, ele vai andando no Brasil inteiro. Eu lembro que ele passava na Transamazônica e tinha a... Como é que chamava aquela mulher lá, aquela atriz? A Beth Faria? Beth Faria pelada. Ela fica pelada. Maravilhão. Ah, tem vários... É, esse filme também tem o Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior também tem o Fábio Júnior. O Fábio Júnior é um sanfoneirinho. Que pega a Beth Faria. Eu não lembro bem. Cara, eu vi esse filme faz uns 30 anos que eu vi esse filme aí. Eu não lembro. Esse filme deve ser dos anos 70. É, eu acho que é. Eu não tinha nem nascido. Cacá de eggs dirigiu duas grandes obras do cinema nacional, que é o Bye Bye Brasil e aquela raspadinha, aquela propaganda da raspadinha que o Costinha faz. Ah! Que depois vazou um extra, que é o que é... Ai, a senhora raspa a buceta, ele fazendo ali nos bastidores. Ele falou isso? É. Era um comercial de raspadinha que ele fazia, normal. Foi uma época... Essa época... Eu não podia falar essa palavra que você quer. Não, não. Ele falou... Vazou os bastidores dele no comercial, falando um monte de putaria. Ai, a senhora raspa a buceta, depois enfia no cu. Isso aí viralizou no início do YouTube, entendeu? Mas aí aparece antes, direção Cacá de eggs. Ele estava dirigindo esse... Essa eu acho que foi a fase que você mais ia gostar do cinema nacional. Foi a época de 92, do Collor, que não teve cinema. Não teve filme nacional nenhum. Com certeza é a melhor época. Tem aqui o Bye Bye Brasil em 1980. É, foi o ano que eu nasci. Mas o... Mas não é um filme... Hoje, se eu fosse assistir, eu acho que eu não aguentaria o Bye Bye Brasil. É, o ritmo é lento, né? Mas o Tropa de Elite você gostou. É, o... Você viu Pirata. O Tropa de Elite era... Era interessante, sim. O Tropa de Elite eu vi inteiro. Eu vi inteiro. Mas você acha que... Só esses dois filmes que eu vi inteiro. Nem Cidade de Deus? Cidade de Deus. Cidade de Deus eu vi, mas era muito violento. Era só favela pra cá, favela pra lá. Muita violência. Não, Tropa de Elite... Até nessa época... O Tropa de Elite não era violento. Não, era. Tinha também, favela pra caralho. Não, não, acabei de lembrar. Eu vi o... Acabou... Eu vi Cidade de Deus aí e o pior que a turma fala, que é bom, que eu achei horrível, é o Carandiru. O Carandiru eu achei horroroso. Eu acho que foi o filme mais violento que eu vi na minha vida. O livro é muito bom. O livro é muito bom. O filme eu acho legal, o livro é muito bom. Eu parei... Então, o Carandiru eu acho que foi o filme mais violento que eu vi inteiro. Porque teve um outro filme violento. É mais no final, né? Que ele chega... Que é o massacre. Não, ele é inteiro violento. Inteirinho violento. Aí, um outro filme que é muito violento, que eu não vi inteiro, era o Platum. Platum, é. Eu não aguentei. Sabe o filme que eu achei muito... Não é gringo, né? É. Sabe o filme que eu achei muito violento, eu acho que foi o filme mais violento que eu vi de filme mainstream, assim, né? O Rambo 4. Eu acho que o Rambo 4 é um dos filmes mais violentos que tem. Que quando... Ah, não, mas não é. Mas é uma violência de zoeira. Não, mas o Rambo 4 não é aquele negócio dele ir atirando, os caras caindo, a gente nem vê direito. Não, isso vai mostrando como é na guerra mesmo. Os caras se despedaçando. Tem uma hora que eles invadem uma aldeia. Isso não é violência. É violência. O que é violento pra você? Então, o cinema nacional, esses filmes do padrão conseguiam fazer filmes violentos. Ele dá um realismo. O Rambo tá na cara que é zoeira. O Rambo é zoeira. Não, mas o Rambo 4 só. Os outros não. Os outros são videogame. Mas vê o 4. Vi todos os. Tem uma hora que eles invadem uma aldeia e tá o cara lá estuprando mulher, esquartejando outro cara. O Platão é muito mais violento que esse aí. Ah, sim, psicologicamente. Tenta assistir o Platão. Platão ainda não vê até hoje. Clube da Luta. Tem um negócio de violento, Clube da Luta. É bom. É de porrada? Não. Brad Pitt. Não viu o Clube da Luta? Que é Brad Pitt, Eduardo Norte. É um clássico. Ah, não. Filme com o Brad Pitt eu não assisto. Mas é porque é. É porque é. Ó, tem três artistas que eu não vejo. Filme com o Brad Pitt eu não vejo. Filme com a Julia Roberts eu não vejo. E Lima Duarte. É tudo lixo. Lima Duarte. Eu só tô brincando. E outro. Qualquer cara. Outro artista que ele encosta num filme e transforma o filme em fezes. É o... É o Toque de Mirdas. Não, é o... Nicolas Cage. Ah, mas o Nicolas Cage é clássico, pô. Ele encosta num filme, o filme é uma bosta. Cidade dos Anjos. Não sei. Todos os filmes que ele participa eu vejo um trecho e a banda. Não, mas o Nicolas Cage já virou um caso assim de culto, dele fazer filme ruim mesmo e gostar dele por isso. Todos são. Não, não. Não, mas ele tem uns três tipos. Ele tem os filmes ruins de verdade, ele tem até uns filmes bons que ele fez. No início da carreira. Isso é das armas, é legal. E tem os filmes que é ele se zoando por ter feito muito filme ruim. Que é ruim de propósito. Mas o que é irritante do Nicolas Cage é que tem dinheiro, tem verba pra fazer um bom filme e ele faz bosta. Então tem essa também. O cinema nacional ainda tem desculpa pra falar, ah, eu sou brasileiro, não tenho estudo, eu sou um idiota, vou fazer um filme bosta. Agora o Nicolas Cage, ele não tem desculpa. A outra, a Julia Roberts lá, pelo amor de Deus. A Julia Roberts é comédia romântica. Comer e rezar e amar. Comer e rezar e amar. Ah, não lembro o nome do filme. Comer e rezar e amar. Comer e rezar e amar. Comer e rezar e amar. Nossa, são os piores filmes que eu já vi. Me diz uma coisa, você não gosta de filme nacional porque você viu pouco ou porque ou você já viu o suficiente pra achar ruim? Porque você viu Bye Bye Brasil e gostou. Viu Tropa de Elite e até achou legal. Dois, mas eu já tentei ver. Mas quando você vê que é nacional, você já deixa de ver, né? Logo de cara. Quando eu sei que é nacional, a probabilidade de ser um filme horrível aumenta. Que nem... Por exemplo, o que acontece? Quando você faz alguma coisa na vida e você tem uma experiência desagradável, a sua mente aprende a não repetir. Então se eu tentei fazer um monte... É pago logo, né? Se eu tentei ver um monte de filme nacional e achei tudo uma bosta, é sinal de que sempre vai ser uma porcaria. Que nem eu assisti aquele Bacurau. O Netflix enfiou em mim o Bacurau. Ah, o Bacurau é violento. Você achou violento o Bacurau ou não? Cara, eu vi dez minutos. Eu falei, é uma porcaria. Eu não vou perder meu tempo. Então eu não conheço. Você entendeu? Quando a turma fala assim, ah, como é que o cara fala que não conhece e acha uma bosta sem conhecer? Se eu... Dez minutos é muito até. Eu devia ter visto dois minutos e já parar de ver esse Bacurau. Você acha estranho o jeito... Quando você vê um filme americano, será que a gente já não está acostumado do jeito que os caras atuam? E quando você vê os atores brasileiros, é diferente o jeito de atuar? Você acha que é mais mecânico ou não? Uma pergunta importante que você fez. Não é... Eu não acho o cinema brasileiro ruim só por ele ser brasileiro. Não é isso. Não é porque ele é made in Brasil que ele é ruim. É porque a probabilidade deles serem uma bosta... É maior. É alta. Agora, o cinema americano está cheio de porcaria também. Com mais dinheiro. Com muito mais dinheiro. 99% dos filmes que se fazem nos Estados Unidos também é uma porcaria. Mas no Brasil é 99,9% é ruim. É porque tem uma produção menor, né? Tem uma produção menor. Que nem a Netflix lá. Ela me oferece uma paleta de filmes. Eu assisto cinco minutos, oito minutos e eu paro de ver. Que nem... Eu gosto muito de filmes da Segunda Guerra. Gosto de filmes da Segunda Guerra. Só está saindo porcaria. Só está saindo porcaria. Então, começo a ver... Eu olho o cara com uma... Com uma metralhadora atirando aqui. Não está nem no... Já não vou ver mais. Já está ruim. Até eles pararem de te mandar a guerra. De Segunda Guerra. É. Não, mas é muito... Qual é o teu filme preferido de Segunda Guerra? Tem algum... Sem dúvida alguma... Um dos filmes que não é... É o Resgate do Soldado do Roy. Ah, o Resgate do Soldado. Eu adoro... Aquela cena de abertura a gente aprende, né? Aquela... O filme é... Ele é falso. Ele é uma mentira. Mas ele é uma... Ele é uma história interessante. Sim, sim. Inteirinha e interessante. Ele é... Mas aquela cena de abertura é foda, né? Se fosse só aquilo, já bastava o filme. Aquela é bem violenta. É, mas não é a parte que eu mais gosto do filme, não. Não? Não. Eu gosto do final. Do velho, né? Que o cara vê... Que o cara se vê ali mais velho e tal. O Ryan. É, não. Isso é o filme... Não, eu gosto do final. Aquela batalha final, né? Que resgata o mesmo o cara, né? Tem o que fizeram na Primeira Guerra. Então, em plano sequência. Ah, é. Que é o diretor do... Eu não lembro se é 1918, 1914. Também é uma história fictícia. É, é 1914. Acho que esse é o meu filme. Você assistiu? Dezessete, né? É o do diretor do Beleza Americana. O nome do filme é isso, 1914, 1914. O nome do filme é um ano. E aí, é um soldado que ele tem uma missão. Ele tem que entregar uma... Avisar o tipo... É, o filme é um plano sequência. E é em plano sequência. É feito com... É um falso plano sequência, né? Mas a ideia é que é tudo. É bem interessante, cara. Eu não me lembro... Mas é um que ele derruba um avião alemão. Aí ele vai ajudar o piloto. E o piloto quer matar ele. Exatamente isso. Eu não lembro bem desse filme. Mas ele é bom. Eu gostei. É exatamente isso aí. Eu gostei. São dois e um morre ali. É bem legal. É. E o alemão dá um tiro no cara. É bom. Esse filme é bom. Eu acho que é 1917. E a técnica dele é muito legal também, né? Eu não lembro direito dele, mas eu lembro que eu vi até o fim. Se eu vi até o fim... É que você gostou. É. Deixa eu ensinar uma coisa pra você aí. Quando você for assistir um filme e você tá achando ele uma porcaria... Não insista. Não insista. Ele não vai melhorar. O filme... Os primeiros cinco minutos dizem muito sobre o filme. E depois de assistir também, se ele ficar meia hora sem acontecer nada que presta, pode abandonar também, que ele não presta pra nada. E tem gente que fala assim... Ai, aquele filme tem um final... O final do filme pouco importa. O que importa é o miolo dele. É as duas horas que você vai ficar lá aguentando. É a jornada, né? Um minuto bom não salva uma hora e quarenta de bosta. Exatamente. Exatamente. Um minuto. Matei um plot twist. Mata até lá. Eu já quis me matar doce vezes, caralho. E o pessoal que começa a ver uma série e fala assim... Não, a série começa a ficar boa na terceira temporada. Caralho. Dá o resumo das primeiras... É. Continua assistindo, que ela fica boa lá pra quarta temporada. Eu... As grandes séries que eu vi lá... O Breaking Bad... É, Breaking Bad é muito bom. Breaking Bad e Breaking... Prison Break. Tudo que é... Com essa série. Prison Break eu não vi, mas Breaking Bad... Eu conheço, eu conheço a série. Eu sei que é boa, mas nunca vi. Eu não gostei dos dois... Exatamente o primeiro episódio. E são séries maravilhosas. O Prison Break, a última temporada, é uma bosta. Mas... Mas... Tanto que eu abandonei a última temporada. Mas... É... Mas o que... Às vezes vale a pena. Se aguentar um episódio ou dois, vale a pena. Agora o Stranger Things. É. O André Guedes... Conhece o André Guedes? O André Guedes... É o desenhista, o cartunista que faz animação, né? Cartunista de primeiro. Ah, assiste a quarta temporada do Stranger Things. Assiste quatro episódios... É uma porcaria. Eu não sei se você não tem essa coisa de nostalgia dos anos 80. Ah, é falsa a nostalgia. Não tem nada. Não tem... O Stranger Things, metade da graça é isso, né? Você ficar relembrando os filmes que você via no videocassete, né? Não sei se você via... É. Então, mas eles... De Fanking, assim, né? Os elementos que... Eles não mostram direito as coisas. Eu tenho vídeos lá em casa. O meu pai, ele comprou uma filmadora em 1987. Então, ali... Aí filmavam o meu quarto, onde eu morava e tal. Ali eu tenho nostalgia. Quando eu vejo aquilo lá. Quando você vê o seu quarto há 30 anos atrás, 35 anos atrás, ali é uma máquina do tempo. Agora, assistindo aquela porcaria lá, não tem... Eu só tenho um pequeno parênteses. Eu tenho... Você falou que você viu cinco minutos de filme e já viu que a porcaria... Não. Não tem uma porcaria. Tem grandes obras da Brasileirinhas, que são maravilhosas, e também não passei mais de cinco minutos vendo o filme da Brasileirinha. É, em dois minutos você resolve, né? Não por isso eu achei ruim. Não, mas o Brasileirinhas também eu não gosto. Pornô Brasileiro você não curte, né? Não, é o pior que... Pra engostar o de As Panteras. As Panteras era do Rio, né? Era do Rio. É, mete esse peru, é... Então... Tem uma coisa particular... Peru! Se você assistir um pornô... Tem uma coisa particular da atriz pornô carioca. É. Então, se você assistir um pornô com o som ligado, você vai ficar dando risada das coisas que as minas e os caras falam. É, parece palhaço, parece humor, né? É. As coisas que eles falam. Os gringos não. Os gringos você já não entende o que eles estão falando e não... Ah, mas entende a Yes, Yes... Não dá pra saber, né? É. Yes, Yes... Não, Stop Mother! Não, Stop Mother! Na Brasileirinha, as minas gêmeas falando... Sim, sim, sim! Não fica bom. O Yes, Yes, No, No... Fale, filha da puta! Fale, filha da puta! Mas aí, Vieter, voltando aí pra tua história, você aí começou a tocar piano, você começou a entrar no YouTube já faz muito tempo, né? Foi com aqueles... Você começou a fazer aqueles vídeos do Mário, foi aquele negócio de fazer trilha de coisa nerd, que foi a primeira coisa que fez você aparecer, assim, ou já tinha tido outras coisas antes? Não, foi isso aí, foi em 2008, 2009, né, que eu comecei no YouTube e aí eu conheci o Marcos Castro em 2010. É, foi essa época que eu te conheci lá. Aí o Marcos Castro, o Marcos Castro é um coração muito puro, viu? Eu gosto muito do Marcos Castro. É, um coração muito puro, é, ele é gente boa, né? É, ele é gente fina, foi o primeiro cara, aí ele me apresentou pro Maurício Meirelles, que até hoje é meu amigo. E aí o Marcos Castro falou pra eu ir no Paris 6, aí tava você... Ah, foi lá mesmo, é, o Diogo. O Diogo Portugal. Eu tinha feito o show do Diogo nesse dia. Eu acho que o Diogo tava lá, tava todos vocês lá e cês não me deram uma bebida, não me deram nada, os filha da puta. Mas eu tava lá também de... Todo mundo tinha permuta lá nesse Paris 6 aí, que comia de graça. A Mia Mello foi lá, ela foi assistir. A Mia Mello. Pra mim, tem um prato com o nome dele lá. Ah, não. Tem? Não, não. Tinha uma época que tinha o prato com o nome de todo mundo legendário, acho que eles foram tirando. Que magrelo. Tiraram? Não sei, tô usando. Que eu acho que tinha o prato do Jack Cury e tal, não sei o que. Mas o... Eu lembro dessa vez. Aí foi dessa vez que você falou, que a gente até comentou do Gigante Léo, que eu falei. Pô, o Gigante Léo faz há pouco tempo. E você, não parece que ele faz há 10 anos. Mas foi você que me lembrou há uns anos atrás. Isso aí. Porque eu não lembrava não. O Léo Lins estava... Foi um show lá do Diogo que eu acho que a maioria dos... Todo mundo que estava fazendo... Não estava, não. É, eu lembro que esse show estavam vários cariocas. Era eu, o Marcos Castro, o Léo Lins e teve mais um. Era um show meio que de carioca ali nesse dia. É. Mas aí você estava... Mas aí você já abriu um canal seu ou você fez os vídeos e depois você fez o canal? Eu... Não. Eu abri o... Abri o... Eu toca... Eu tocava piano, né? Aí chegou o Alemão. Alemão, amigo meu. Peraí que eu... Vou dar uma flatulência aqui. Aí chegou um... Não pega no microfone. Corte do peido ao cast. Fez mais barulho que a reforma aqui do lado. Não, não fez barulho, não. Com a furadeira. Aí... É... Aí eu achei... O Alemão, amigo meu, pegou e falou assim, ó. É, Fabrício. Meu nome era Fabrício na época. É, né? Mudou. Você toca essas músicas aí, por que você não põe no YouTube? Aí depois eu falei, pra quê? Não dá... A gente não entendia direito. Aí depois de um ano... Depois de um ano eu falei, vou botar no YouTube aí. Coloquei no YouTube. Aí deu lá cinco visitas. Falei, nossa. Pô, a pessoa veio. Tá bom, hein? Aí comecei a... A gravar vídeos na Cyber Shot e colocar lá. Mas era você tocando piano sério no início? Era eu tocando músicas inteiras. Muito difíceis. Eram músicas muito virtuosas. Sim. E eu fazia, que nem a música do Indiana Jones. Eu fiz uma versão pra piano da música do Indiana Jones. Que... Fiquei um ano fazendo aquilo lá. Era muito difícil. Botava todas as notas da orquestra. Fica do caralho. Mas música muito difícil nunca vale a pena tocar. Porque você precisa ficar treinando, né? É, dá muito trabalho e você tem que postar vídeos rápidos, né? É. Então aí você vai simplificando. Mas aí quando começou a bombar, a pegar, quando você começou a fazer de temas, né? De filme, a música do Mário Bros, né? Foi aí que o marketing... Não, não. O canal começou a crescer em dois mil e... Dois mil e dezessete. Ah, é. Mas esse tempo que você pegava tema de filme, assim... Mas a galera te descobriu, né? Nessa época. É, ele dava view e tal. A galera me... Entre artistas aí da comédia, o povo me conhecia e tal. Entre youtubers, né? Entre youtubers e humoristas. É, que tava ainda começando esse negócio de youtuber, né? É. Eu era conhecido, mas... Mas que eu fiquei mais conhecido mesmo... De alguém me dar um tchauzinho na rua de vez em quando... Foi de dois mil e dezessete, dois mil e dezesseis pra cá. E você acha que foi por conta de quê? Foi por conta do canal mesmo? Já... Aí do... Que você tava postando? Sim, sim. Sim. O canal... É... O... O canal, ele... Ele me deixou muito conhecido. A turma... Pede pra tirar uma foto. No pânico, aí já é... Já é quando eu vou no interior. Aham. Quando eu vou no interior... Então... Ah, o... O vinheteiro do pânico, não sei o quê. Naquela época que você fazia na TV, que era participação bem pequena, já tinha um... O pessoal já te reconhecia? Que era no quadro lá do Josuardo. O que você fazia? Pouco. Pouco. Mas... Mas... É... Reconhecia, vai. Uma vez por semana, alguém me reconhecia. Mas ficou mais forte quando você foi mesmo no rádio, né? Que aí você dava suas opiniões. É, mas daí é outro tipo de... Eu fico conhecido. Não é... Não é fã. O fã, o cara, quando vem pedir tirar foto, é do meu canal. Aham. O pânico é um cara que... Ele me reconhece. Sim. Ó, vinheteiro. Sabe? Ele... Ele traz um... Como é que eu digo? A pessoa conhece o meu rosto. Entendi. Mas fã mesmo é sempre pelo piano. A turma não gosta muito das coisas. E você tem muito fã gringo, né? O canal é muito... É mais gringo, né? Que acessa ou não? Sim, sim. É... É 90% gringo. E 10% de Brasil. E aí surgiu o convite pra ir fazer show na China. Aquele negócio... Então tem muita galera da China que curte? Tem. Não. É que a China... Eu tenho um canal chinês. Um YouTube chinês. É, porque lá não tem YouTube, né? Um outro... Eu tenho um... Você abriu lá. Eu tenho um canal enorme lá. Que tem mais de 2 milhões de inscritos. Mas foi você mesmo que abriu? Ou foi alguém que abriu e você manda os vídeos? Não. O menino... Um chinesinho lá. O Jason. O Jason. É. O nome dele é... É... O nome dele é chinês. Aham. Mas ele se intitula com o nome ocidental. Aham. Ele põe o nome de Jason. Pera aí. Nossa. Tá foda aqui. Desculpa. Mas não vai. Não tá pegando no microfone, né? Próxima vez eu vou... É. Nossa. Meu pai, ele ficou... Quando eu ver essas coisas, tá me dando lição, né? Eu não gosto. É. Esse negócio de peidar no... Não pode peidar no... Mas então... É... Aí na China... É... Na China eu tenho esse canal grande aí. Agora eu tava na Espanha, hein? Eu tava na Espanha. Eu fui participar... Não posso falar muito, mas eu fui participar de um programa. Aham. Gringo. E agora eu vou pra Itália, daqui 15 dias, participar de outro programa. Mas nessas suas viagens assim pelo mundo, na China, tudo, você vai mesmo como músico, né? Você não tem esse lado do cara que fala as merdas e tal, né? Não, não. E... Porque aí tinha que falar em vários idiomas, né? Esse último programa que eu fiz lá, eu até falei umas groselhas bem leves. Vamos ver se eles vão botar no ar. Aham. Em outra língua. Espanhol. Vamos ver se eles botam lá. É. Não sei se ficou bom também. Porque o que que acontece também? É... Se eu pego e falo assim, ó. Ah, o cinema nacional é uma bosta. É legal. É divertido falar isso em português. O brasileiro, ele entende e tem uma emoção. Ele se ofende ou ele ri. Certo? Em outras línguas, se eu vou lá na Alemanha e falo, é... O cinema brasileiro é uma bosta. O cara não vai ter uma emoção. Não, você tem que falar que o cinema alemão é uma bosta, né? Você tem que falar coisas de lado. Mas se eu falar que o cinema... Se eu tô na Alemanha e falar o cinema... Eu não tenho... Eu não trabalhei no pânico da Alemanha, onde eu tenho a liberdade poética pra falar isso. Porque aí é um estrangeiro. O cara vem de fora pra falar do cinema. Isso! Que aí ele não entra mais lá. Isso, entendeu? Não dá. Não funciona. Você teria que morar lá pra poder ter essa persona, né? O pai chega na Itália e fala, Sofia Loren é uma bosta. Eu não entendo essa Sofia Loren. Todos os filmes da Sofia Loren é uma bosta. Então, não dá. Por isso que eu digo. Aí vem aqueles caras e falam assim, ah, tô indo nos Estados Unidos fazer stand-up. Vou fazer stand-up em inglês. Cara, teu stand-up não vai ter graça nenhuma. Não, mas aí o cara adapta, né? Ele faz outras piadas. Não tem graça. O cara ri de uma coisa. Cara, a gente tá no Brasil. O Brasil é um país pobre. Ele já tem piadas prontas. O humor tá pronto aqui. Que nem eu acabei de falar. Ah, eu não posso deixar a bicicleta lá fora porque um funkeirinho vai roubar. Ah, que engraçado. Agora, fala isso lá na Suíça. Os caras não vão entender. Não tem roubo? O que é isso? Não tem funkeiro. Não, ele tem que fazer... O que é funkeirinho na Suíça? Ah, na Suíça... Não tem. Little Funk. É, na Suíça o cara tem que falar de depressão. Na Suécia tem muito suicídio, né? Na Suécia. Tem que falar dos temas do lugar, né? Tinha uma piada muito engraçada do Mr. Bean. que era o Mr. Bean pegando o... Ele ia pegar o carro dele, ele botava um cadeado no carro dele. Era uma piada pros ingleses. Nossa, que piada genial. É uma gag, né? Ele não quer que ninguém robe. Essa piada aqui, ela não tem graça. É, que é normal o cara. É, que é um cadeado a botar uma tranca no carro. É, é. No cadeado, no meu cadeado. É, lá coloca como se fosse um cara com excesso de precaução. É, ele é louco. Pra quê, cara? Ele tá botando um cadeado, ele é louco. É, aqui é comum. Aqui eu tenho que botar cerca elétrica, é, alarme antifanqueirinho. É, eu botar um monte de coisa. Antifanqueirinho. Mas mesmo com todos esses problemas que o Brasil tem, né? Mesmo com tudo isso que o Brasil tem, ainda tem muito stand-up sem graça, né? Porque você é um cara que é difícil de rir de stand-up, né? Aos poucos você tá, foi cedendo, foi conhecendo mais. Então, é, o país pobre, é mais fácil fazer humor, né? Porque tem muito problema, tem problema em todos os lugares, onde você olha. É, e lá na, na gringa, é, não tem problema nenhum. Então, como é que você vai rir? Você não precisa rir muito, lá. Ah, mas tem, mas o humor inglês é forte, né? É, influencia muito o Monty Python, o Mr. Bean mesmo. Muito antigo, tudo isso aí é muito antigo. A Inglaterra não faz, não faz um... Mas ele já não tinha problema desde essa época. Mas ele já não tinha problema desde essa época. Não, mas o que eu tô perguntando é o seguinte, que você... Você é um cara muito crítico do stand-up aqui do Brasil, né? Você não achava a graça da maioria, né? Hoje em dia você já acha mais ou...? Não, eu tô ficando mais velho, eu tô achando o cara ali menos engraçado. Porque eu lembro que você, que tinha um negócio, quando iam os convidados no Pânico, era comediante, aquele negócio, tenta fazer o vinheteiro rir e tal. Você acha a maioria uma bosta aqui do stand-up, não ou não? Ah, a maioria é muito ruim. Teve uma vez lá, a pior vez que eu participei do Pânico, foi quando foram os Astros Luminosos... Ah, a Comida dos Astros, que é aquele que eles fazem... Comida dos Astros. Que eles fazem música com comida, né? Luiz França... É, Luiz França e o cara... Luiz França e o outro cara lá. É, que é o outro cara que faz mesmo as músicas, né? Foi a coisa menos engraçada que eu vi nos últimos 42 anos da minha vida. É que ele faz paródia com comida, né? Mas eles têm paródia de todas as músicas possíveis. Não, mas se você pegar uma criancinha de 4 anos de idade, ela não vai rir de nada. Daquele Comida dos Astros. É, trocadilhos... É, paródias de comida, né? Mas me disseram que sempre funciona. Eles faziam em restaurante, eles iam nos restaurantes e faziam... Funciona? Sempre que vai em programa de TV, funciona. Do filho que funciona. Acho que ele foi no Faustão que fez também lá. Não, eles fizeram tudo quanto é programa. E funcionou? Funciona, cara. Esse tipo... O problema do Luiz França no Faustão foi quando ele foi no Faustão. Foi, ó. Com o Eddie Johnson. Essa... Esse... Comida dos Astros. É, Comida dos Astros. Eu lembro... Foi aí que eu descobri... Eu tinha ido no... Eu entrei no pânico, né? Aí eu vi o Emílio rindo. Desde a primeira vez que eu entrei, eu via o Emílio rindo das coisas, né? Aí eu falava uma coisinha, eu falava, ó lá, o Emílio gostou. Aí alguém falava, ó lá, o Emílio gostou dessa piada. O Emílio dá uma força também. Aí, quando foi o Comida dos Astros, o Emílio tava rindo. O Emílio tava rindo, eu falei, a risada dele é fake. Ele não... Ele não... Eu conheço o Emílio. Ele não está achando graça disso. Não, mas ele tem que valorizar o convidado. Então, ele tem que valorizar o convidado. Mas ele ficava lá... Aí eu falei, cara, ele não ri de nada. Ele não acha graça em nada. Eu entendi o Emílio aquele dia. Entendeu? Mas todos os apresentadores... É, o Emílio vai se adaptando ao... Não, todos os apresentadores têm riso... O Silvio Santos, aquela risada dele é... João Kleber. É falsa. João Kleber nem tá vendo a pegadinha. Ai, sacanagem. É, 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 é... Mas o Emílio faz muito bem esse... Porque ele me enganava. Eu tive que vir uma piada que eu achava extremamente medíocre. E ele ri... Pra você entender qual que era... Eu entendi que era fake. Mas o Comida dos Astros, o que eu achava impressionante é assim... Qualquer música que você falasse, eles tinham a paródia da música com o Comida. Ah, tá bom. Que era... Não, qualquer música. Eu lembro do Vai Lacraia, era... Vai, papai, vai, papai... Ah. Eu tô... Cara, o negócio que... Não me lembra que eu não acho graça nenhuma naquela porra. Eu tô rindo aqui. Tô rindo aqui. De como... Como é sem graça. Como é sem graça. Aí, ó. De um jeito ou de outro funciona. De um jeito ou de outro funciona. Eu tô avisado aí. Não pelos motivos certos, mas... Então, isso... O Comida dos Astros... Comida dos Astros... Foi a coisa mais sem graça que eu vi nos últimos 42 anos. E de stand-up, assim, você lembra? É que eu não gostaria de ficar citando o nome de coisas que eu não achei graça. Porque a minha mãe, ela me ensinou a ter educação. Mas só hoje você tá aplicando isso. É. Os funkeirinhos do stand-up. É. Os funkeirinhos do stand-up. Não, eu não vou falar quem que não acho graça nenhuma. Não, quer ver? Você nem sabe mais qual o nome, né? Mistura, né? Quando tem uns caras ruins, você mistura um com o outro, né? Você nem sabe. É. É melhor não embraquear quem que... Porque depois, é... Os caras ficam chateados. E vêm me encher o saco. E inimigos já chegam os funkeirinhos. E a galera do funk tem te ameaçado e tal? Nossa, ameaça pra caralho. É um problema isso aí. Mas, a gente acostuma, né? Você participou uma vez ali do negócio do... Quebrando o tabu. Quebrando o tabu, é. Exatamente. Que você debateu com o pessoal do funk. Como é que foi essa experiência? Cara, eu não sabia o que era aquilo ali. Eu não conhecia. Porque todo mundo... Eu aceito participar. Eu gosto de participar de tudo. Sim. É que nem eu tava conversando com você aqui no comentário. Tudo que me chamam, eu... Eu sempre dou um jeitinho de... Divino. De... De... De participar de... Eu participo de qualquer coisa. Aí, esse quebrando o tabu, eu não sabia o que era. Eu achei interessante e tal. É que você debate... Foi aquele mude-me- ideia, né? É, mude-me- ideia. Aí, a minha frase era... O funk torna as pessoas mais imbecis. Mude a minha ideia. Aí, depois que eu fui lá... É... Fui lá, beleza. Falei com os caras. Só que cortaram tudo que eu falei. As coisas engraçadas que eu falei, cortaram. Fizeram mais o pessoal dando lição em você. Dando lição e eu fiquei lá que nem um bobo. Como se eu fosse um bobo. E... Aí, depois eu vi aquilo e contei pra vocês, pro Danilo. Aí, eu acho que você e o Danilo vieram falar... Não, mas aquilo lá é... É... É de cara querendo lacrar. Você não devia ter ido lá. Era um negócio de lacre. Você não falou alguma coisa? Não, não, não. Eu acho que eu não cheguei a dizer. Não, não. Eu falei que era um... Eu acho que eu disse que... É, do lacre. É. É um canal de esquerda. É de esquerda. Todo mundo falou. E... Aí, eu descobri depois que eu tava lá. Eu era um alvo pros caras. Sim. Você era o cara preconceituoso que eles iam desconstruir ali, né? E ainda digo mais. Iria de novo. Iria de novo, porque... Não, é legal. Eu me diverti. Pode me chamar de novo aí pra falar com os funkeirinhos que eu vou com prazer. Você não acha que, por exemplo... Você não pode mandar funkeirinho com a peixeira, né? Aí, eu não quero. Não, mas ali foi um papo civilizado, né? Mais ou menos, né? Mas qual que foi o principal argumento do pessoal ali? Foi quando falou contigo. Eu lembro... Não, eu lembro que teve um negócio assim que você... Que você falou assim... Tá, mas a pessoa não tem oportunidade de estudar música que tu canta. Então, não deve fazer. Exatamente. Você não acha isso um pouco preconceituoso, né? Isso da... De jeito nenhum. Você não tem dinheiro pra... Pra aprender música. Que coisa... Que coisa mais inútil que tem... É você fazer alguma arte, né? As artes não prestam pra nada. Ué, mas muito cara do... Muito cara que entrou no funk conseguiu sair da pobreza, tal. Se deu bem, tal. É igual o jogador de futebol, cara. Não, mas tem um mercado grande. Tem muita gente que vive disso, né? É igual o jogador de futebol. DJ, tem toda uma equipe de som. Tem um Neymar. Se bem que o Neymar não era favelado, era? Não sei, não. Não, não era. O Neymar não era favelado. Não, tudo bem. Não era tipo o Romário de Mundo, não é assim, não. Então, mas o... Os caras acham que o futebol vai... Não, futebol não. Tirar o cara da favela. Não, futebol não. Alguns sim, alguns casos sim. Alguns casos sim, outros casos não. Mas o que eu digo é que o funk tem todo um mercado ali que gera uma renda pra uma galera, né? Independente dos caras... Não tô falando dos caras que estouram só, que ficam ricos, tal. Então, mas é uma parcela muito pequena. É melhor o cara ir trabalhar com outra coisa. Não querer ganhar dinheiro com música. Tá, mas se o cara ganhar mais... Ganhar dinheiro com música é muito difícil. Mas funk não é música, então não é. Mas funk não é música, então ele não tá ganhando dinheiro com música. É com uma outra coisa ali no meio, ali. Barulho, pensando assim. É, com sonoplastia, vai. Funk é sonoplastia. A sonoplastia é do inferno, né? Mas é porque tecnicamente, né, você que estudou música e tal, funk, a gente fica sacaneando, ah, tal coisa não é música, mas funk realmente não é música, né? Não é. No conceito de música, né? No conceito de música não é, porque não tem nota musical. Você pegar qualquer livro de música, vai estar escrito lá. O que é música? Música é uma mistura de ritmo, melodia e harmonia. No funk só tem ritmo. Ritmo tem, mas batucado, né? Sim. Tchá, tchá, tchú tchú tchá. Tchú tchá, tchú 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 tchú. Tem essas coisas. Mas não tem harmonia nenhuma e não tem melodia. É só uma nota só com comas, cheio de comas. Ah, é você vendo o baile funk, todo mundo se comendo mesmo. Comas, comas. Ele não segue a escala... Sim, sim. Uma escala temperada, harmônica. Não tem partitura. Ele segue uma escala encardida, que só os funkeiros conseguem desafinar lá pra caramba e cantar. Mas aquele negócio, se entretenha uma galera, se tem um público, não é válido que tenha? Ou você acha que não deveria ter? Não, pode ter. Pode ter. O problema é fazendo barulho no meu ouvido. É passar um carro tocando funk. Eu sou morador de um lugar... Narguilhinho, 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 junto. Eu sou morador de um lugar e tem alguém ouvindo essa porcaria alto, tá me atrapalhando. Mas isso porque você é um cara da elite, impedindo o povo de manifestar a sua cultura, de ter o seu lazer, mesmo que de... Que é o lazer que a galera tem ali, né? Que você tem outras opções de lazer que eles não têm. Ou não? Não, eu não... Meu lazer é beber minha água mineral. Ah, rapaz, mas entendo. Porque, tipo assim, quer fazer, faz, coisa que quer. Mas a gente também se incomoda quando vê stand-up do Neto, Mara Maravilha, também. Que tá ganhando com o seu dinheiro, também entretenho e o cara... A gente que é Neto, que escreve as porradas piadas, se mata lá e vê um stand-up do... André Molejão. Mara Maravilha fez uma época. Não, fez uma época. Molejão fez. Mas aí passa, né? Também, mas o funk realmente tem uma coisa pela batida que a galera curte ali, né? A Molejão era engraçada. A Molejão é bom. A Molejão já é bom. A Molejão comeu lá o cara lá e não se fez derrogado, não. Teve um cara que falou que foi abusado pelo Anderson do Molejo e tal. Aí falou, não, eu gosto de um cozinho, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu gosto de um cozinho, já. De um cozinho masculino. Não tem nada contra, né? Bom homem, mulher, isso aqui. Eu vi alguma coisa. Salada mista, foi. Salada mista. Pô, como é que vocês têm memória pra lembrar de todas essas coisas, meu? Falta do que fazer, né? É, o ócio, ócio. Mas o... Você não tem muita memória das coisas, assim? Você é mais focado ali no piano? Não, minha memória é excelente. Mas de lembrar do que o artista falou, eu não lembro, não. Não, isso aí eu não entendi, né? Que o Molejão comeu um cu de não sei o que, eu não lembro. É, que deu uma B.O., ele... Travão falou que foi abusado. Ele falou, não, já sei com você várias vezes. Não, Travão, é que é um de 35 anos de idade, ele falou, não, tirou minha virgindade. É, teve essa história. 35 anos de idade, ele tirou minha virgindade. Gostou. Gostou do Molejão. Mas... Eu lembro de alguma coisa, assim, mas não lembro com detalhes. E música... Mas assim, o funk é o que você pega, você comenta principalmente, né? Você tá... São fezes, tal, que você tá sempre... É, o funk, eu não... Você faz vários vídeos, né, de privada, com funk. Eu acho o pior gênero musical, pra mim, não é o funk. É a MPB. Ah, não, isso que eu ia falar. A música brasileira como um todo, você não gosta, né? Não, a MPB, especificamente, pra mim, é a coisa mais escrota que tem de... 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 Em som. Por quê? Porque... Só que não dá muito engajamento. Dá mais engajamento... Falar do funk, né? Você fala que o funk é uma bosta. Mas por que você acha a MPB pior? Cara, eu acho uma bosta. Não, não, mas eu digo assim, por que você acha pior que o funk? Os caras que toca... Porque tem uma pretensão ali. Os caras que toca... MPB... Acham... Se acham os puta artista, né? E é uma bosta... É tudo uma bosta. Puta artista é o Mozart, o Beethoven... É esses caras. Não é os caras da MPB. Os caras da MPB, isso faz fezes. Você acha que o funkeirinho se pergunta pra ele o que é Beethoven? Ou tá alternativa A, um cachorro. B, o músico, você acha que ele vai em qual? Como é que é? Claro, chega o funkeirinho e fala... O que é Beethoven pra você? Alternativa A. Um São Bernardo. Ah, tendência não. O músico. Você acha que ele vai em qual? O funkeirinho, ele é tão ignorante... Que ele não... Ele vai, eu acho que no cachorro, né? O funkeirinho... O funkeirinho... Fiquei surpreso que você me deu uma pensada. A gente se ganha direto no cachorro. Não, é que eu tenho dó. Eu tenho dó. Às vezes eu vejo um funkeirinho falando... E eu vejo que é de uma ignorância tão grande... Que às vezes eu fico até triste. Mas... Mas é aquele negócio que você tem que... Você falar o cara... Mas é uma forma do cara se expressar, né, cara? Não tem jeito, né? O funkeirinho... O funkeirinho... O cara até entende. Hoje em dia... Com... Tu democratizou... É mais fácil o cara gravar alguma coisa, né? Mesmo que não... Não seja de tanta qualidade. É, ele grava pelo... Pelo celular, né? Eu tô vendo que você gosta de funk, né? Você quer lacrar em cima de mim. Você tá querendo lacrar. Quebrando o tabu com o Alex Paim. É, você é carioca, né? Eu tô gerando debate. Você tá quebrando o tabu com o Alex Paim. Não, eu quero gerar debate aqui. Porque se a gente falar... Ah, não, é uma merda. Uma merda, acabou a conversa. É uma merda. Eu não preciso provar que uma coisa é uma... Por exemplo, dar a bunda é uma merda. Eu tenho certeza que é uma merda. Pra você, mas pra outras pessoas pode ser bom. Eu não preciso experimentar pra falar que é ruim. O Léo já me falou que o cara... Pra provar que é hétero, ele tem que dar a bunda três vezes. Ah, não gostei mesmo. Ele provou que é... O Kailai foi nessa. Ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem um pouco de razão. Mas eu não preciso dar a bunda pra saber que é ruim. É a mesma coisa o funk. Eu não preciso ouvir pra saber que é uma merda. Não, você já ouviu algum, né? Pra passar. Eu escuto... Nunca cheguei e dei play. Nunca. Eu escuto um carro tocando. E esse negócio de funk ou ostentação é tudo mentira, né? Esses caras com cordão de ouro, querendo imitar os americanos. Isso aí deve ser tudo armado. Os caras não têm dinheiro de verdade, né? Não, é totalmente fake. Esses cordão de ouro não é de ouro. Eles compram no mercado livre de plástico. Não. Não é óbvio. Como é que os caras vão ter dinheiro? A champula da elite aí do lado tá o negócio. Não, porque... Como é que eles vão ter dinheiro pra roubar? Não, porque o que eu acho estranho é assim, porque nos Estados Unidos, assim, o cara começa ali no hip hop e tal, não sei o que. Porque aí depois os caras, quando ficaram milionários, eles começaram a fazer esse lance mais de ostentação, queimando dinheiro e tal. Aqui os caras já aparecem fazendo ostentação, já aparecem na Ferrari. Ah, sim. Os caras produzindo isso, né? Lá o Condizila. Acho que é tudo mentira. Ninguém tem Ferrari. Você conhece alguém que tem uma Ferrari? Não, não. Mas de repente eu não ando com as pessoas certas. Não, é tudo fake. Com cordão de ouro. Você já viu alguém usando um cordão de ouro de verdade? Eu só vejo em festa fantasia. Mas pra você MPB é o pior de todos, né? É, assim, opinião sincera. O MPB, se fosse pra escolher um gênero que eu mais abomino, é o MPB. Depois vem o funk. E sertanejo, sertanejo, você gosta só do raiz, né? Tonico Tinoco. É, eu tolero alguma coisa do universitário. Eu tolero. Tolerar. Você entende o que é tolerar, né? Passa a Diana, aquele seisinho. É. Mas tipo, se estiver tocando... Se eu tô num restaurante que tá tocando muito sertanejo universitário, eu também saio. Você não gosta de músicas dançantes, né? Não, eu gosto de eletrônico. Ah, eletrônico você gosta? Eu gosto. Rave. Gosto, gosto. Cassinão. Cassinão eu gostava. Era bom, era bom. Era bem feito. Mas o que você gosta hoje em dia em termos de música? É mais eletrônico mesmo? O eletrônico eu acho tão chato quanto o funk, assim, de só bate com... Hoje eu tô ouvindo... Eu só... Eu não escuto mais nada, né? Eu tô na época do Strauss. Ficou ouvindo Strauss quando eu vou jogar um videogame. Aí eu ponho um Strauss. Eu atiro a trilha do jogo. E boto as modas viennenses. As modinhas, né? O Jucaxá me falava... Eu tô com modinhas, né? Era o menestrel. Lembra do Jucaxá? Lembro. O Jucaxá, ele tinha uma piada pra qualquer coisa. Maravilhoso o Jucaxá. É que ele morreu? Não, tá vivo ainda, mas eu acho que tá aposentado. E ninguém fala com ele. É, acho que ele se isolou, mas ele mora na Bahia e tal. Ele mora no interior da Bahia. Tem mais de 80, mais de 80. Ele é da época das piadas. É, ele era contemporâneo do Arito Oledo, do Coaxinha. Não, ele fazia... Ah, não, confundiu. Já caguei era o... Já caguei, é. Mas o... Eu não sei porque acabou esse negócio de contar... É porque... O stand-up, né? Acabou um pouco com isso. Não, não. É. De contar piada, né? De contar piada era bom. Eu gostava... Eu gostava... Eu tinha uns tios que contavam piada muito bem. Mas daí, dos anos 2000 pra cá, começou... Ninguém mantinha a paciência pra ouvir a piada. É, pra reunir, né? Ali pra piada. Não é? É. Contar as anedotas, né? E às vezes a anedota... O maior problema da anedota longa é que às vezes ela não tinha graça nenhuma. É quando você ficava no final. Você ficava espelho, né? Era igual um filme ruim. Quanto mais demora, mais a expectativa, né? E era ruim. É uma merda. E meme? Você... Meme... Eu acho que hoje em dia a piada, a anedota virou meme, né? Que o nego ficava no celular... Você acha que é ruim? E acabou com os humoristas, né? É. Porque o... Meu, o WhatsApp... Qualquer WhatsApp, se você sacar aqui, entrar num grupo lá, vai ter um vídeo mais engraçado do que qualquer stand-up. É que é um estilo, né? O stand-up virou um estilo de humor. E o estilo meme, vídeo de WhatsApp, ele é... Eu acho que é o melhor. Não é? Sim, sim. Não, sempre vai estar... Acontece alguma coisa, tá milhões de pessoas produzindo piada, né? Naquele momento. Exatamente. E foi isso que acabou com os programas de humor da TV, né? Foi esses vídeos de WhatsApp aí. É, tanto que o encrenca hoje é só os caras vendo o vídeo de WhatsApp. Eu lembro eu assisti uma praça... Isso a... A Praça é Nossa resiste bravamente ali. Eu assisti uma Praça é Nossa inteira pra ver três piadas lá. Eu ficava esperando o Moacir Franco... Velha Surda... E agora, hoje, você pega o celular e vê um vídeo hilariante em alguns segundos. Mas então você gosta de meme, né? Eu achei que você achava meme meio chato, esses memes que é imagem, assim, ah, não sei o quê. Chegou os boletos, não sei o quê. Ah, não. Esses não tem graça nenhuma. Seu Madruga. Eu gosto de vídeos... Não, eu gosto de receber vídeos engraçados. É, vídeos divertidos, né? Que não necessariamente é piada. São um tombo. Sim, sim. Um tombo é sempre muito engraçado. Um tombo com... É, não. Mas isso já era vídeo cacetada do Faustão, né? Sempre... O negócio é cair, se machucar, né? Sim, sim. Vai, senão vai perguntar pro minheteiro... Pode perguntar, sim. O que ele acha do novo sucesso do momento, o que você dissertasse sobre a corda-pedrinho? Você chegou a ouvir a corda-pedrinho? Ah, não sei como. Acho que é tonato, hein? Não, é... Eu acho que já acabou, né? É, já deu uma esfriada, né? Ele já até fez vídeo lá, a corda-pedrinho e tal. Quem? Ele. Na paródia, na paródia. Na paródia. Não, é... Junto com Comida dos Aches. Música chata, cara. E o pessoal... Você é... Junto com Comida dos Aches? Não, não é zoeira, gente. Não, não, não. Eu acho que ele te insultou, hein? Não, porque o tema era de gordo, comida, aí a comida dos Aches tem a ver. Mas o... Meu, eu tô com muita flatulência. Deixa eu... Vou ter que ir no banheiro, hein, mano? Peidando ao vivo no podcast. Super chat. Peidocast. É, o nego vai pagar pra você... Conta no OnlyFans, só pra você peidar. Deve ter alguém que curte isso. Sempre tem. Mas, Vietteiro, falar do pânico... Aí você tava no pânico... Você entrou no pânico, eu lembro, né? Mais ou menos quando você começou a ir lá no rádio. Você ia lá no rádio junto com o Matheus Ceará, uma época, né? Vocês ficaram uma semana ainda e depois você começou a ir direto, não foi isso? Ou foi antes? É, isso. Foi, eu acho que em 2018, 2019. É, por aí. Foi quando acabou o programa de TV. É, acabou o programa de TV. E... Aí me chamaram lá uma... Eu acho que foi o Barbur que falou pro Emílio me chamar, alguma coisa assim. Ah, esse é amigo do Barbur, né? Eu gosto muito do Barbur. O Barbur é... Você tá no grupo, naquele grupo lá dos radialistas? É, o Barbur parou de me expulsar de lá, né? Ele me botava e me expulsava. Parou agora, não sei por quê. Eu tô lá... Pô, você não tá também? Não, desse dos radialistas não é. Eu só ouço falar que é um grupo conhecido aí, que o nego se zoa e tal, né? Eu não vejo ninguém zoando ninguém lá, não. Não, é, eu ouço falar essa história. Que o nego tá sempre de sacanagem lá, bota os vídeos putaria, pô. E também um sacaneia o outro. Não? É, não tô sacaneando os outros, não. Mas é um lugar onde eles ficam botando lá umas piadinhas. Ah, entendi. Aí o Barbur que te indicou pro Pânico? Eu acho que foi. Aí você começou aí... O Barbur e o Felipe Xavier também, eu acho. Sabe o... Sei, do... Ah, esqueci o nome dele. Xuxu Beleza. É, o Xuxu Beleza. Fazia lá o sobrinho da Pânico. O Doutor Pimpolho. É, é. Ele é bom. Mas aí você ficou indo lá no Pânico, aí te chamaram pra ficar fixo lá. É, pra ir lá e... Eu não sei porquê, porque eu não sou humorista, mas... Ah, mas o Pânico não necessariamente é humorista, né? São pessoas, são personalidades diferentes. Aí eu dava uns palpites ou outro lá e fui ficando. Ah, tu... Você na época ali do... Porque você saiu porque você encheu o saco, né? De ter que ir todo dia. É, tem que... Tem que ir todo dia, tem que dar um esforço muito grande. E aí eu abandono as coisas que dão mais lucro, eu abandono, né? É, o teu canal, né? Tu que é em dólar, né? É. O canal é muito importante. Aí se abandona, não dá. Teria que ir pouquinho. É, tinha uma época que você, de acordo com o convidado, você ia ou não. Não tinha um negócio assim? Não, eles falavam, mas não... Eu ia sempre com os piores convidados. Não, porque às vezes você falou, não tenho o que perguntar pra esse cara, então eu não vou. Não tinha, às vezes você falava. Eu nunca tinha o que perguntar. Nunca tinha. Isso era um problema. Eu nunca... Eu nunca queria conversar com... Com o convidado aí, tem que ficar fazendo força pra caramba, procurando uma pergunta. Eu lembro quando foi o Gabriel Pensador, você falou... Nossa, a entrevista com o Gabriel Pensador foi uma das piores coisas que eu já vi na vida. Não lembro. É, o Gabriel Pensador que ele tava... Foi lá? É, não, ele tá... Não, nem lembro. Ainda foi na época da pandemia. Ele divulgou, tava divulgando o disco. Aí era mais só ele falando do disco, mas foi um pedacinho, assim. Aí ficou sem assunto. Você reclamou, assim, pô, essa negócio do Gabriel Pensador. Porque ele ficou explicando qual que foi, qual que foi o que originou essa música nova que ele tava lançando, tal, que era um protesto da violência, não sei o que. Aí você, pô, essa... Eu não lembro, mas as piores entrevistas são com o músico. Porque o músico, ele não tem nada pra falar. Ele não pode falar mal de nada, porque ele tem medo de perder fã. E lacram. Todo músico brasileiro é isso. Ele lacra e ele é chato. Mas você é um artista em geral, não é só músico, né? Artista em geral, né? É, é. Os da Globo também. Os de novela. Eles são muito chatos. E quando ia músico, você não podia falar muito o que você pensava, né? Eu não podia falar que a música dele era uma bosta. Porque o Emílio me dava um tranco lá. Você acha que eu gosto da música do Gabriel Pensador? Eu preciso falar se eu gosto? Dois, três, quatro, cinco, meia, sete. Tá na hora de molhar o biscoito. Mas é... É, mas eu lembro que teve um debate bom lá, que teve que... Que era você e o Regis Tadeu contra o cara do K-pop lá. Ah, foi bom. Aquele dia foi bom. Isso é um programa bom. Que eles mandavam um cara... Esse dia foi engraçado pra ganhar. É o moleque do K-pop, né? Não tá merda. Mais, cara? Não, eu não paro de peidar, mano. Esse do K-pop foi bom. Eu queria que houvesse mais programas assim. É, que você pudesse... É, se fosse você versus o fã de algum cara, né? De um fã-clube. Isso podia ser um quadro teu. Vinheteiro versus... É que se faz muito e também gasta também, né? É, não. De vez em quando. Não, um quadro até pro teu canal. Até, de repente, você encontrar o cara... O negócio é o cara topar, né? O cara do fã-clube da... Dream Theater. Nossa, banda chata do caralho. Qual o bando? Dream Theater. Esse aqui é também K-pop? Não, é rock. Instrumental. É todo instrumental. É chato. Meu irmão adora essa banda. Nossa. Atualmente, qual que é a banda que você acha mais chata? Essa aí. Ou banda, ou cantor essa? Dream Theater. Dream Theater. Banda muito chata. Muito, muito. Nossa, um pouco com azia. Eu tenho uma vez também que você falando assim, a gente agora só entrevista doutores, que era uma época lá da pandemia, todo dia era um doutor, não sei das quantas, que ia no programa até. Agora a gente só entrevista doutores. Vou reclamar com a Paulinha. E quando você fez o Master Podcast, a Paulinha não gostou, né? Porque ela falou, você diz que não vem pra cá, porque não quer entrevistar político, aí vai os mesmos convidados lá do programa no Master Podcast. Lembra disso? Não, eu queria ganhar um dinheiro, né? Eu não fiz o Master Podcast porque eu gostava. Entendi. Eu quero ganhar um cascalho, né? Ali como é que era o esquema? Vocês ganhavam fixo ou era em cima, dividia lá com flow aí? Não, era... No início. Eles deram pra gente o espaço lá pra gente e prestaram sem custo nenhum. E a gente podia ir gravando. E aí o que monetizasse ficava pra vocês? Sim, eles não mordiam nada. Ah, tá. Não mordiam nada, era irrecusável. Sim, sim. Porque eu até no início não entendi essa proposta deles. Quando eu vi vocês no mesmo estúdio, eu falei, mas por que eles estão criando um concorrente pra eles mesmos? Depois que eu entendi que eles estão fazendo uma rede de podcast. É, o Podipá começou assim também. É, o Podipá também foi de lá, tá. Mas eu não sabia que ia virar essa febre de todo mundo ter um podcast. Eu acho que tinha outro acordo lá. O nosso, a gente conhece os meninos. Era só... Toma, faz aí. Que vocês foram os primeiros, né? Ateia, né? Os primeiros a teia. E... Aí você falou... Poderia ter dado muito lucro se não fosse o... É, o Paulo Cogo. Vocês vão chamar o louco. Eu já tava ganhando um cascalinho. Mas o... Aí você disse que teve uma terceira tentativa de podcast. Depois do Muilaerte teve mais um que você fez? Teve, eu tentei um de economia também. Ah, aquele do dinheiro, né? Que era só pra... Eu fiz um pouco... Que era com o Primo Rico? Não, né? Não, era com uns outros moleques. Aí era... Aí eu lembro quando você foi lá no... Eu tava me dando muita dor de cabeça. Eu abandonei e parei com isso. Hoje eu quero distância. De fazer podcast. Hoje eu fumo nos podcasts. E você tem ido em muito, né? Podcast, né? Não, eu tento ir um por semana. Aham. Teve uma época que eu tava indo demais. Aí não... Aí começa a me atrapalhar. Entendi, entendi. Mas te ajuda, assim, você ir nos podcasts, assim, pelo menos nos grandes, assim, de seguidor? Isso é a minha estratégia de... É a minha estratégia. Eu falei... Conforme vai sair um monte de vídeo com o meu nome, com a palavra-chave vinheteiro, gera uma... É. Gera uma... É, você entra no algoritmo, né? É, é pra isso. Isso é a minha estratégia. Sim, sim. Quanto mais canais fica brotando o vídeo... E aí você já vai pensando... Quando você vai nos podcasts, você já vai pensando nas polêmicas, assim, ou vai sair naturalmente? Não, não. Quando eu ia lá no pânico, eu até pensava... Hoje eu vou... Não precisa mais, né? Não tem que sair nada. O negócio do cinema nacional, você já... Quando você encontrou com o Marrom no Flow, você já foi meio que... Quando veio o assunto, você já sabia que ia falar desse assunto? Ah, vou render esse assunto? Não, não. É... Quando o Marrom... É... Alguém... O Marrom... Eu conheço o Marrom. Então, eu... Ele fez o livro dele lá. Aí como ele começou com aquele papo lá de... O livro dele é meio coach? O Marrom foi fazer um filme. É coach. Aí quando ele começou com aquele papo lá... O Marrom é meio pastor. Ah, eu quero transformar em... Ah, em filme. Ah, tá. Eu não vi a história toda. Peguei já só o corte. Aí eu falei... Porra, meu... Eu não li o teu livro, mas não... Os caras já fazem um monte de filme ruim. Pra quê? Vamos fazer de um... De um... Mais um filme ruim, né? Fazer mais um filme... Não, com todo respeito. É mais um filme ruim. E... E aí eu peguei e falei... Pô, Marrom, é... Não faça isso, né? Eu não... Eu não li o seu livro... Mas... Não precisa fazer mais um... Um filme ruim. Virar mais um filme nacional. E aí ele pegou e falou assim... Aí ele... Ele quis fazer um corte. O Marrom é um cara muito esperto. Ele falou assim, ó... Vou dar uma lacrada no vinheteiro... Que o Lázaro Ramos vai ouvir... O Lázaro Ramos vai ver eu falando... Que cinema nacional é bom pra caralho... E esse vinheteiro aí... Tá falando bosta. Xingando... Foi isso. Então ele queria que o Lázaro Ramos... Ou alguém do cinema... Visse ele defendendo o cinema... Às vezes... Virasse um corte... E dessem... Um... Uma ponta num filme pra ele. Será que era esse o objetivo mesmo? Era esse o objetivo do Marrom. Não, eu acho que ele quis render... Como você quis render, não? Aí... Ou não? Aí... É... Eu não tava rendendo... Eu tava falando a verdade... Filme nacional é bosta. Não, sim, mas... Você falando isso... Você sabia que isso ia gerar corte ou não? É... Não. Não. Eu tava... Só falando o que eu acho. Aí... Ele... Ele queria que virasse um corte. Ele me dando uma lição de moral. Só que aí aconteceu o contrário. No lugar... No lugar de todo mundo falar... Ah, esse vinheteiro aí tá falando mal das coisas nacional. Aconteceu o contrário. Falaram... O filme nacional é, sim, uma porcaria e não merece gastar o dinheiro dos impostos no filme nacional. E deu nisso. Mas aí você ficou com esse... Também com esse negócio no Twitter, né? Com esse debate. Não, eu aproveitei. É, você foi brincando com isso também. Não, é... Eu tô falando de filme nacional... Virou uma marca... Aham. Uma... É, até do Bacurau você falou recentemente, tá? Eu vi Bacurau, mas não é essa bosta. Viu o peixe mesmo, né? Você falou. Passarinho. Viu o passarinho. Então, aí cada vez que dá uma coisa, eu vou ficar repetindo aquilo lá. Entendi. Tô errado? Confundi Bacurau, sabe com o quê? Bacalhau, que tem um filme nacional chamado Bacalhau. Vê esse filme. Tem também? É, Bacalhau, que é uma paródia do Tubarão. Nossa. Genial, cara. Tinha que ser um filme português, né? Mas tem... É, não, é... Acho que eles pegavam a trilha. Tinha que ser tilápia, né? Não... Sarguinha. Não, era um filme... Era meio zorra total, assim. Um meio zorra total, assim. Tinha umas trocadilhas, assim. A mulher saia da água. Ah, ele me comeu. Não sei o quê. Nossa. Ele já se empolgou. Piadas óbvias. É, aí tinha... Tinha uma outra piada... Uma outra piada boa, assim. Não boa, mas, assim. Arrasava que era, assim. Ah, vamos atrair o Bacalhau. Vamos jogar um disco do Roberto Leal no mar pra atrair o Bacalhau. Nossa. Essas coisas assim. Era meio trapalhões, sabe? Comida dos astros era o diretor. Não, isso é mais antigo. Era um humor meio trapalhões, assim, sabe? Era bem trapalhões, só que com mais... Mais... Malicioso. Trapalhões, mas sem a parte infantil. Tinha as piadinhas tipo trapalhões, mas sem ser infantil. Trapalhões também, quando falam pra você... Quando falam pra você... Ah, cinema nacional não é ruim, não. Tem também os trapalhões. Isso você discorda. Os filmes de trapalhões, você achava ruim, né? Não, trapalhões eu nunca consegui assistir. Nada? Nenhum programa de TV? Não. Eu via o Pica-Pau, o Gustavo, o Tony Jerry, os trapalhões não tinha graça nenhuma. Nem o Didi dançando no TikTok com 95 anos. Tem isso? É, o Didi vai lá no Instagram. A última outra... Quantos viu? Mano, ele tem bastante seguida no Instagram. Alguém que é da década de 70, 80, ele tem... Não, mas... Vai milhões, cara. E outra coisa, denúncia, né, Vintero? Nessa galera Instagram, tudo isso aí é meio comprado também, né? Essa galera aí, esses influentes. É, é, é. Você não acredita nesses números altos. Eu sou o único que tem, o único cara que tem seguidor verdadeiro. Você vê pelos comentários. O cara tem mais de um milhão de seguidores, aí você vai lá na postagem do cara, tem dois comentários. Que é um coração. É fake. Coração. A maioria desses caras, tipo, essa galera influencer, tal, você acha que é tudo... Quando chega com, ah, 10 milhões de seguidor. Falso, falso, falso. Hoje em dia, é, teve uma época que você conseguia comprar no máximo um milhão de seguidores. Agora você consegue comprar mais de 10. Você já recebeu esse tipo de oferta? Muito, toda hora, todo, meu Instagram, toda hora, ah, quer crescer, é, no Instagram, pague tanto e... Tenha um monte de seguidor. O que que acontece com o artista brasileiro? A maioria deles são muito enfadonhos. A arte deles é uma porcaria. Entendi. É uma arte bosta. Como é que você vai ter um milhão de seguidores se a tua arte é uma porcaria? Mas aí nem artista. Roubando. Mas aí os caras não são nem artistas, é uns caras que fazem mesmo só, é, videozinho pro Instagram, tal, não é nem cara... É um artista. É um... não, é um... quem faz um... Não, porque quando você fala artista brasileiro me dá a impressão, assim, que é um ator que tem o perfil dele no Instagram. Mas geralmente essa galera não bomba tanto, né? Bomba mais esses caras que surgem no próprio Instagram, né? Influencers, né? É, os influencers, né? Ou você acha... Eu não sei, cara. Eu parei... o Instagram é uma rede social que eu parei de... TikTok, né? Eu tô com um TikTok lá, chama arroba vinheteiro, mas não dá pra entender. Um vídeo ruim dá 100 mil views e um vídeo engraçado dá 4. Então não consigo... Não é uma diferença com a... Não consegui... Muito pior... Mas o que que rende mais, assim? Que tipo de vídeo lá que mais bom é? Lá pra mim tá os vídeos bobinhos. Eu tenho feito alguns vídeos bobinhos. Mas como é que são? Você lembra de um? Ah, eu pego uma água e filmo eu abrindo e tomando. Fala, ah, que delícia. Ah, aqueles... mas é aquele de esnobando, né? Não, não, não. Esnobando é bom. Esnobando faz tempo que eu não faço vídeo de esnobando alguma coisa. Mas... Vídeo mostrando uma marca, um refrigerante. Nossa. Vídeo peidando. É isso eu não posso. Minha mãe não deixa eu postar um vídeo. Minha mãe não deixa. Ela fica brava. Mas isso não é family friendly. Será que vão derrubar esse vídeo por causa de peido? Isso não é family friendly? Não, acho que peido pode, né? Piada de peido... Flatofobia. É, já foi. Flatofobia. Mas... Mas aí você... Tik Tok, essa gente... Mas você tá em todas as redes, né? Tô, tô. Tive que abrir em todas, mas enche o saco ficar colocando vídeo em tudo. É, mas você procura botar coisas diferentes em cada rede? Sim, sim. O YouTube é uma coisa, o YouTube tem o meu secundário do YouTube, é só conteúdo educativo, Instagram é só piano, aí eu abri um outro Instagram pra botar umas besteiras, Tik Tok é outra coisa. Cada um é um negócio diferente, senão não adianta se ficar repetindo, não dá seguidor. É, porque replicar, né? É. As mesmas coisas, né? Não, porque às vezes o cara não conhece você do Instagram, mas conhece do Tik Tok, né? Sei lá. Exatamente. E o negócio de uso de revólver no teu... É, começou a guerra da Rússia lá, eu tive que tirar os vídeos lá. Não, porque tinha uns que você tocava piano com revólver. Não, eu tive que tirar do ar. Mas depois eu ponho de novo, deixa acabar a guerra. Ah, é que agora você tem que botar a bandeirinha da Ucrânia, né? É. Eu apoio a Ucrânia. É, então eu tive que tirar esses vídeos. Mas depois eu ponho de novo. Depois passa. E seus planos aí, Vitor? Você foi pra Europa e tal, e você fez os vídeos falando, ah, tô indo pra Europa, tchau, aqui não tem funk, não sei o quê. Porque aí o pessoal acreditou, né? Que você tinha ido embora. Eles são muito idiotas. Os caras fizeram vídeo lacrando e tal, mas... Eu fico me divertindo. É a minha diversão, hoje é essa, é botar... Botar vídeo que alguém se ofende. Só isso. Qual foi o vídeo que você botou recentemente, que a galera ficou mais puta, que teve mais... É, foi esse aí, que eu vou morar na... Eu já tinha feito vídeo falando que eu ia morar nos Estados Unidos. Eu fiz vários vídeos. É, não, eu lembro quando você... Agora eu vou na Itália, eu vou fazer outro vídeo falando que eu vou morar na Itália e os caras vão cair de novo. Porque eu sou muito burro. Mas você tem vontade de sair do Brasil, né, ou não? Não, não. Eu tô me engano. Por que eu saí daqui? Não, sei lá, às vezes você gosta de... Você não... Ah, sair do... Pra se livrar dos funkeirinhos, pô. Não, mas o sair, mudar de um país é uma coisa muito insuportável. Porque você não sabe a língua. Você nunca vai conseguir se expressar em outra língua. Até em Portugal, lá, os caras não... Você não vai se expressar direito. E tem as leis também, as leis do outro país, você não sabe as leis. Aí você tem que aprender onde você mora. Mudar de país é muito chato. É só pra quem tá muito... Muito afim. Quem tá muito duro. Ah, sim. O cara tá muito duro. Ou você... Muda de país, ou você tá muito duro, ou você tá fugindo. Não, às vezes você recebe uma proposta boa, sei lá, do governo chinês, do não sei o quê. Do governo chinês, não, mas sei lá, alguma coisa na... Eu iria lá. Lá, lá, é bom. Mas... Mudar de país é sempre desagradável. Só se tiver um cascalho muito... Muito bom. Por exemplo, eu moro aqui, eu sei onde eu vou comer, eu sei onde eu vou... É, você já tem todos os seus hábitos aqui, né? Eu vim aqui de bicicleta. Aí se você mora num outro lugar, você não sabe, você não conhece nada, você tem que reaprender tudo. Pior coisa que tem é mudar de país. Você não mudaria mesmo. Não, mas de repente, só se tivesse uma proposta legal pra você como músico, né? Uma coisa que dá vontade de mudar é a segurança, né? A segurança do Brasil tá muito ladrão. Falando sério. Muito bandido. Que nem esse negócio da bicicleta. Se estivesse lá no Japão, eu largava a bike lá embaixo, ninguém ia roubar. E você, que provavelmente nunca foi num país assim, não sei que país que você já foi, mas acho que você nunca foi pro Japão, já foi? Não, nunca fui. Você sente a segurança lá. É outra coisa. Você pisa lá, você se sente seguro. Ah, lá eles enxeram o pneu da tua bicicleta. Tá murcho, mas tem enxer. É, não. É outra coisa. Então, pela segurança, valeria a pena mudar, sim. Você tava falando uma coisa aí no começo que ninguém dá valor pra quem toca piano, coisa e tal, mas nesses outros países todos você é conhecido pelo piano, né? Não, não dá um... é a mesma coisa. Ué, mas então como é que... por que você recebe os convites? Tem muito inscrito na China, tem... ali não é pelo... Aqui tem também, é porque é um mundo muito pequeno, né? O mundo da... de piano é um mundo... é um mundo pequeno. E, por exemplo, uma Itália... é... A Itália até que tem 50 milhões de habitantes, mas eles não têm atrações suficientes. Portugal... Portugal não sei quantos... quantos habitantes tem, mas falta atrações. Ah, mas lá tem uns caras de lá, né? Pra eles terem gostado de você, é porque curtiram alguma coisa específica. Sim, sim, mas é... mas é pouco, por isso que aí eles chamam gente de fora. Aham. É, mas eu tô dizendo assim, que você tem um público considerável pra quem... pra quem não é cantor que você tava falando, né? Ah, pô, que só valoriza o cantor, né? Pra você que toca só, né? Não, sim, mas é... mas esse negócio de... de música bosta, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É que no Brasil é um pouco pior, né? Mas... no mundo inteiro é só música ruim que toca. É, mas eu acho que na Europa, tal, dá um valor maior pra música clássica, né? Porque tem uma história maior disso, né? Tem uma maior tradição, né? Que nem na Alemanha, você pode ficar em casa estudando piano, que você recebe um salário do governo pra estudar piano. Mas não é, mas você não pode... por exemplo, se você for fazer isso no Brasil, não dá. O Brasil tem problemas muito mais graves pra resolver do que você dar um salário pra um cara ficar tocando piano em casa. E aí o cara vai falar assim, ah, eu quero esse salário. E o cara é um pianista medíocre em receber um salário. Ah, é a Lei Rouanet do pianista, hein? É, Lei Rouanet do pianista. Vai pra... quer cagar? Não, 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 não. O cara caga no... Não, 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 não pode querer. Já cagou faz 40 minutos. Mas... tem alguma pergunta a mais, Fassina? Você que é um cara que acompanha o Vienteiro aí bastante tempo também? Não, cara, deixa eu pensar. Eu gosto... Não, pra mim o funk, ele é sempre um assunto bom que vai e volta. Não, eu acho um vídeo maravilhoso, já é antigo. Do... do Regis. É um programa da RedeTV. Que tá ele contra as predadoras. E ele desce a linha nela, assim. Não, 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 eu queria falar... Nem bem, é uma pergunta boa. Ele tava ganhando tempo. Não, 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 não. Do... Do Gabigol agora. Que começou a cantar trap. E... Ah, é, você também... É, trap também. É, trap. E ele fez... E o refrão da música dele, ele rima pescoço com pescoço. Ok. O Gabigol. O jogador de futebol. O jogador de futebol. Ah, não, foi o Regis que falou do trap, né? Que é uma das piores coisas. Você gosta de trap? Também não, né? Trap. Trap em inglês é fezes, né? Trap é lixo. Não, é trash, né? Trap também. Trap também é sinônimo. Também é fezes. E hip-hop, você curte, Vinter? Também não, né? Eu não sei o que é. Ah, hip-hop é aquelas músicas de... É tipo rap, só que com conteúdo mais focado na parte social. Ficcente, assim, né? Tipo, gay-zit, tipo... Na verdade, o hip-hop, ele pega tudo, né? Hip-hop é a cultura, né? Pega grafite, pega o skate, pega o rap. É, é um estilo. É, eu não gosto dessa palavra hip-hop. Porque... Ah, parece que os caras que falam aqui... Você acabou de falar que é arte. É uns... Puta grafite horrorou, umas pichação, os caras vêm falar que é arte. Tá, grafite aí é melhor que a pichação, né? É, não. Tem uns bacana. Um grafite bem feito, sim. Sim, então. Mas os caras ligados ao hip-hop... Numa parede e num lugar bonito, agora... Se você fosse no The Voice, você acha que você não quer bater e tirar pra ninguém ali? Se você fosse tipo um jurado lá do The Voice, você aprovaria alguém, né? É, você... Quando é jurado, você é obrigado... Se você não... Se você reprovar todo mundo, o programa não vai funcionar. Você tem que aprovar... Mas às vezes é legal ter o cara que é meio Pedro de Lara, do negócio. Você pode fazer esse papel, né, Diego? Não, seria incrível. Eu adoraria. Mas sempre... O Regis faz um pouco isso. Então, vamos dar a pergunta. Como seria a sua sensação de você ir lá, você vai lá com o participante, toca o piano lá lindamente, e você vê que Carlinhos Brown não virou pra você. Simone Simália não virou pra você. É que são os caras do The Voice. São o pessoal do The Voice. É... 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 Faz parte de um roteiro, esses jurados aí. Eles têm que aprovar todo mundo e... Quando você tem um programa de jurado, você já sabe quem vai ganhar. Não é os jurados que vão escolher. A produção escolhe, né? A produção... E aí faz... Constrói aquela história, né, Eduardo? Constrói aquela história e faz manobras pra passar ou repetir. Agora, participante de reality show de música que... Ai, ai, ai... Participante de reality show de música que ele nunca... Ele nunca aprova... É... Nunca faz sucesso, né? Não, é em lugar nenhum no mundo. Não, mas tiveram os caras lá de American Idol lá que viraram... Aquele Clarkson... Viraram caras fortes, né? Acho que não. O próprio Bruno Mars veio de um programa desses e tal. É? É. Mas aqui não pega. Aqui tem cara que participou de reality de música que não ganhou, que fez mais sucesso do que os que ganharam. Tiaguinho participou. Tem uns caras que não ganharam que foram... Que depois viraram. É, o que eu lhes digo é que tem roteiro. Isso é tudo combinado, né? É tudo combinado. Mas você trabalha na televisão, porra. Você sabe como é que é isso. Não, eu nunca trabalhei nesses realities assim, né? Mas você sabe como é que é. Não, sim. Tem muita coisa que é pra construir uma história, né? Mas eu sei que muita coisa de pegadinha armada, né? Não, pegadinha não é muita coisa. Todas são armadas. Não, algumas são. Se você fizer uma pegadinha... Algumas são mais fáceis de fazer de verdade. Você leva um tiro. Não, depende. Algumas são mais fáceis de fazer de verdade, porque tem que pegar autorização de imagem, tem que combinar com a pessoa pra poder... Eu gravei algumas trollagens com pânico e todas que eu gravei foi real ali. Ficou na verdadeira. Foi na lata mesmo ali. Eu duvido. Bom, então o cara... Se você fizer aquelas pegadinhas do Silvio Santos lá, tem algumas... Tem umas verdadeiras. É assim. Tem duas... Duas é verdadeira. O resto é artistas. E João Kleber. Também. Não, João Kleber é... Vai ter duas verdadeiras. Se for... Agora, dependendo do que você vai fazer, cara, você pode tomar um tiro. Aqui é muito arriscado. É, vai que pega um funkeirinho, né? É, onde tá cheio de funkeirinho armado. Não acho que falar funkeirinho não é um preconceito com os axézinhos que também pode roubar de vez em quando? Não, é os funkeirinhos. E axézinhos, você curte? Axézinhos é uma coisa que você... É tipo, você tá... Não curto, mas não... Não curto, mas não... Mas lógico que tem bandido também. No axézinhos. Carnaval, carnaval. Você gosta? Camarote Brama. Tem bandido pra caramba. Mas no funk tem mais, né? Mas você... Carnaval na Bahia, você já tem vontade de ir? Uma coisa assim, micareta, essas coisas. Não, não, não. Tô fora. Sai pra lá. Mas eu vi, Etero, você... A gente começou falando das champolas douradas e tudo mais. Você agora, você... Você ainda tá com a professora Helena, né? Tô, tô. Você conheceu na PAM. Foi uma das coisas positivas lá do... As coisas positivas do... Da jovem PAM. E o... O Emílio... O Emílio tá certo? Você virou um cara mais palmandado? Como é que tá? Ah, a gente fica, né? Mais palmandado. É automático, né? É, faz parte mesmo. Faz parte. Ela já tá ligando pra você pra saber se você tá vindo. Fica ligando. Sai de cá. Ah, vai mesmo lá no podcast. É, tudo que eu até falei. Se quiser, traz a professora Helena. Ia ter vindo. É, ela fazia lá o... Como é que era o... O Drops da... Drops. Drops da PAM. O que que ela tem feito, a professora Helena? Ela tá trabalhando com o que? Ela tá cuidando da minha escola de música online. Ah, como é que é o esquema lá da tua escola? Você... É aberto aos panqueirinhos que queiram mudar de vida? Se os panqueirinhos quiser mudar de vida, é a... Lordemusicacademy.com Ah, só isso aí já faz os panqueirinhos todos, esse nome. É, é difícil. Você já segmenta o público aí. É o meu canal, é o canal educativo de piano, né? São aulas online ali? Aulas online. Encontra... Você encontra no meu canal. É... Eu fazendo alguns textos lá educativos. Umas crônicas. E quem quiser aprender, entra no site lordemusicacademy.com Que lá tem curso de piano, curso de teoria. E... Desde o básico, né? Até o intermediário. Mas aí a pessoa paga uma mensalidade e ensina a distância, né? Isso, uma taxa. Aí ela tem acesso às videoaulas. Ah, boa. São videoaulas. Pra depois ser um vinheteiro que vai viajar pelo mundo todo e... Mas tem que treinar, hein? Tem que treinar. Não adianta só comprar e não estudar. Com quantos anos a pessoa tem que estudar piano pra ser um pianista razoável? Ah, razoável, vai. Se treinar bastante uns... Treinar um pouquinho, tiver alguma disciplina, acho que em uns 3 anos... Né? Vai... Tá tocando alguma coisa. Agora pra tocar qualquer música, qualquer tipo de repertório, é uns 10 anos, né? E a pessoa pode começar tarde? Tem problema? Pode começar... Ou tem que começar numa idade... Tem uma idade X, né? Pro meu curso, eu recomendo sempre ter pelo menos uns 13 anos, assim. Se for muito... Uma pessoa muito pequenininha, criança, aí precisa da supervisão do pai, né? Se não, não consegue acompanhar as aulas. Já me falaram que eu tenho mão de pianista. Ah, é... É, você conversa, né? Conversa. Toda mão é de piano. Tem mão, dedo curto, até ruim. Melhor é dedos longos, né? Ah, meu Deus. Mas eu acho. Mas então é isso. Então entra lá, Lorde Vinheteiro... Não, lordmusicacademy.com Esse é o teu site e o teu canal principal é o Lorde Vinheteiro. É, Vinheteiro, a turma em conta lá. Então é isso. Ah, e por que Vinheteiro? Sempre pergunto, quando começou a usar o nome Vinheteiro? Por causa de vinheta, de... É, foi... Na hora que eu fui escrever lá, eu pensei num nome... Engraçado, que parecia a arte do onanismo, né? Eu conheci o nome... É porque todo mundo faz esse trocadilho. Eu sempre pensei que fosse ligado a você fazer vinheta de comercial e tal. É. Era de fazer vinheta de comercial, só que era um nome engraçado. Sim, que rende isso. Então eu falei, vou usar esse nome porque o cara escuta uma vez e ele vai lembrar de mim. Ah, sim, Vinheteiro fica pra sempre, né? E o teu nome mesmo é Fabrício. Fabrício. Então valeu, Fabrício. Obrigado aí pela sua presença, cara. Valeu. Peidou bastante aí. Conseguiu relaxar nesse... Relaxou o Corinto. Então é isso. Você que quer estudar piano aí, sigam aí o Vinheteiro, vai na escola de música dele. Os funkeirinhos já estão meio que alijados do processo porque tem que escrever em inglês e tal, já dificulta. Mas aqui é mais fácil, né? Você vai lá... Aqui é canal do Paim, né? Você vai lá, se inscreve no canal, comenta, compartilha pra dar engajamento, aquele negócio todo, né? Como o Vinheteiro faz, né? Fala do cinema nacional, aí dá o engajamento, esqueça a palavra aqui. Compartilha, ativa o sininho, tem também canal de cortes, cortes do Paim. Então, até semana que vem com mais um convidado especial. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho